Ori Spawn, um mod do Minecraft onde nada é como você já viu antes, aonde uma simples espada pode chegar a 750 de dano. E armadura com esse encantamento aí? Uma espada simples desse tamanho, mas que não representa 1% da infinidade desse mod. Um modpack aonde a gente tem que evoluir ao extremo, pois tudo é milhões de vezes mais forte. Desde uma vaca de massa dourada, mobs gigantes, dungeons gigantescas e complexos para explorar, com até árvores gigantes de minérios, aonde vamos enfrentar o temível Mobzilla para fazer uma das melhores armaduras, para no final a gente enfrentar a temível The Queen. Um dragão de três cabeças capaz de derrotar qualquer mob do Minecraft, e quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Esse é o mod mais forte de todos os mods do Minecraft, e eu vou derrotar ele. Então, sejam bem-vindos à nossa jornada de Ori Spawn. Finalmente estamos aqui no Ori Spawn. Para você que não sabe, esse é um dos mods mais difíceis do Minecraft. E também é um dos mods de mais aventura e exploração que tem. Por exemplo, só de entrar aqui, temos aqui uma vaca de massa dourada, mas infelizmente não é encantada, e um Sticking Bug. Não fui eu! É o bicho! Não fui eu! Bom, esse é o Ori Spawn, um dos mods mais complexos e doidos do Minecraft. E eu já tenho um objetivo aqui, já vou falar logo para vocês quando eu pego madeira. Eu quero derrotar a The Queen. Esse é o dragão mais poderoso de todo o Minecraft. Para vocês terem ideia, esse é o dragão do fim. E esta é a The Queen. Dá para você ver a diferença de potência, né? A parte boa é que o Ori Spawn não é um mod qualquer não. Ele é um mod que tem algumas coisas roubadas. E como vocês nem sabem que eu gosto de espadas e tudo mais, vai ter muita coisa boa para fazer. Como simplesmente, logo para iniciar, uma espada de rosa. Só para o efeito comparativo, uma espada de madeira dá 4 de dano. De pedra 5, diamante 7, uma de cristal dá 6 de dano. A de rosa dá 10. Sim, literalmente, duas rosas que eu peguei do chão já são bem mais fortes do que uma espada de diamante. E a parte boa é que agora dá para derrotar esse... Num hit só. Para com esse som! O que é isso aqui que ele trocou? O fato curioso é que se eu misturar uma espada de esmeralda que dá 10 de dano, com um monte de drop desse bicho pendorreiro, dá uma espada venenosa de 10 de dano também. A parte boa é que, como vocês podem ver, aqui no Ori Spawn tem diversos mobs diferentes. Então a gente pode simplesmente sair derrotando tudo e vendo o que acontece. Para começar bem a jornada, eu já tenho alguns itens que eu quero pegar. O Miner Dreams, que é basicamente o sonho de todo minerador. É um dos itens mais sobados do Minecraft. É literalmente melhor que poção de x-ray, melhor que hack de x-ray e melhor que usar, sei lá, um espectador para achar minério. Vocês vão entender. E fazer uma armadura bem roubada já, porque a gente vai precisar para enfrentar os mobs daqui. E isso daqui é uma moeda, que quando eu derroto ela, dropa ou uma esmeralda ou algum item de esmeralda, que é bem bom, na real. Mas o importante para a nossa evolução agora, seria a gente arrumar uma picareta boa. Pera aí, tem uma lula me atacando, jogando tinta no meu olho e me deixando cego. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Mano, que fito sonoro que é esse? Qual que é o sentido disso? Mas bom, como tudo aqui é muito roubado, a lula me dropou sim na maçã dourada. Na real, eu havia reclamado da vaca de maçã dourada, porque não era encantada, mas eu acho que a gente vai precisar delas agora. Saco. Querendo ou não, ter maçã normal e maçã dourada é um ótimo item para se ter no início. Tome, 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 tome. Ovelhinhas para a gente conseguir uma cama. E se eu não me engano, essas daqui são as possíveis namoradas do Ori's Pal. Eu posso simplesmente dar um item para ela, se eu não me engano, um diamante ou uma flor, e ela vai virar minha namorada. Me acompanhando pelo mapa, me protegendo e sendo uma aliada dos combates. Eu não sei se ela faz, tipo, dar algum item especial ou algo do tipo, mas se vocês quiserem que eu tente arrumar uma namorada, vocês comentam aí que eu posso tentar em outro vídeo. Fora que, só de olhar ali, ó, ela tem 80 de vida. Ela é bem forte. Uh, mas vaquinha, boa. Pronto, com isso a gente vai ter comida por um bom tempo. Por sinal, Ori's Pal é uma série nova aqui do canal, então se vocês querem ver todo dia e querem que essa série continue, o importante é já deixar o gostei agora, tá bom? O que é aquilo ali? Eu vou enfrentar, não tô nem aí. Peraí, você não vai me deixar cego dessa vez. Mas bom, também já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, fechou? É dois vídeos todo dia, às 11 horas e às 16. Mano, você é um lagarto? Por que você é um lagarto do Rock? Mas ele é bonito, né? Sai, lagarto! Lagarto mau! Mano, essa espada de rosa é muito quebrada. O problema é que eu não tenho uma armadura, então a qualquer momento eu posso ser derrotado. Opa, calma aí, parça. Sai! Mas ele não dropa nada? Não, pior que não, só pra enfrentar ele mesmo. E olha só, outra moeda. Vamos ver se a gente pega uma picareta de esmeralda. Se a gente conseguir uma picareta de esmeralda, vai ser o maior adianto do mundo na nossa vida. Tome! É sério. Tipo, a pessoa reclama de ganhar um diamante. E como a gente achou a vaca de maçã dourada, essa aqui é a vaca de maçã normal. Enquanto a gente ainda não consegue uma picareta melhor, já vamos ver o que a gente precisa pra fazer o nosso minor dream. Porque a picareta é pra utilizar ele na realidade. A gente vai precisar de pólvora, bloco de redstone e caixa. Bom, creeper tem ali, então temos pólvora. Boa tarde, senhor creeper. Tome, tome. Dropou nada? Se eu não me engano, tinha mais um creeper pra cá. Vamos ver se a gente tem a sorte de derrotar ele aqui e dropar alguma coisa. Boa, já conseguimos duas pólvora. Mano, quanta pessoa nessa praia? Olha, se eu olho de cantinho pra cá, ó, você consegue ver se tem alguma coisa ali? O que será que é? Bom, dá pra ver que tem um gerador de monstro ali. E como eu não tenho nem armadura... Dá licença. Agora não é a hora. Bom, fiz uma picaretinha de pedra só pra caso a gente precise. Mas por agora, nessa primeira noite, eu vou focar totalmente em tentar conseguir pólvora. Bom, se eu achasse algum creeper, seria mais fácil, né? O que é isso? Mano, eu pensei que era um monte. Esse era um mote. O monte é uma versão desse bicho mil vezes maior. Por sinal, vocês vão ver muitos desses itens aqui, ó, pelo mapa. Isso aqui são fósseis de mobs, pra gente poder fazer os mobs nascer. Será que dá pra fazer esse pulo aqui? Vamos ver. Deu. Boa. Creeper, creeper, creeper. Nossa, não dropou nada. Mano, só nasce namorado no mapa. Mano, já tem uma gótica aqui. Não nasceu um creeper. Olá, senhor creeper. Tá, temos três pólvoras, o suficiente pra um minor dream. O que já é um começo. Agora a gente precisa de cacto. Então vamos achar um deserto. Por sorte, eu tava pensando aqui e eu lembrei de um item importante. O nature com pés. Ou compasso da natureza. Misturando quatro madeiras, quatro séples de árvore e uma bússola. A gente pode achar qualquer bioma graças a esse item. E aproveitar essa mega caverna. Eu vou pegar aqui, ó. Dois carvão. E aqui nessa caverna, a gente vai pegar quatro ferros. Se eu achar algum ferro aqui. Não. E não. Ah, não tem nada aqui. Olha, por sorte, tem uma vila aqui. Vai que na casa do ferreiro tem ferro aqui já. E redstone, né? Tem um ferro e uma bota. Ou tem a saplings também. Bom, bem ali tem alguma dungeon de mob. Eu não sei que mob é. Mas eu sei que eu preciso de ferro e redstone. Eu acho que não faria tão mal explorar, né? Afinal, o que pode acontecer de ruim? Ah, patinho de borracha. Eles não atacam, né? Ah, eu acho que eles não atacam. Ah, mas em compensação só tinha porcaria aqui. Eu vou derrotar um só pra ver o que dá. Ah, nada. Uma maquinha de maçã dourada. Pra gente ter uma maçã encantada. E agora voltamos à nossa missão base. Acha um deserto ou achar ferro e redstone pra fazer um compasso de biomas. Caverninha. Eu acho que não tem ferro aqui, mas tô vendo outra vila ali já. Outro gerador de patinho de borracha. Essa vila não tem ferreiro e nem nada de bom, infelizmente. Caranguejo. Eu enfrento caranguejo, será? Ele tem 125 de vida pelo que eu tô vendo. Ai! Tamo junto, viu? Fica bem. Acho que enquanto eu não tiver armadura, o caranguejo, ele se cuidar bem sozinho. Aqui tem alguma coisa. O que é isso? É um rato. Mano, boa! Picareta de ferro, machado de ferro, carne esquentada e uma bússola. Com isso, a gente pega o machado, quebra essa árvore. Nossa, valeu muito a pena vir aqui. Muito, muito a pena. Ó, madeira, 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 madeira. Seple por aqui. Compasso aqui. E agora temos o compasso da natureza. Vem aqui. Manda achar um deserto. Tem um pra cá a 800 blocos. Agora sim as coisas estão ficando boas. Nossa, já mereceu o gostei. Porque, mano, essa série pro match. Pra quem não sabe, aquilo é um mantis. Um dos mobs que se eu chegar perto agora, eu vou te arrastar pra cima. Mamo aqui bem pelo cantinho, como quem não quer nada. Ele troca itens muito bons e dá pra fazer armaduras muito boas com os itens deles. Mas eu não tenho como enfrentar ele e nem como enfrentar essa serpente venenosa do mar. O problema é que eu preciso vir aqui pra vila, porque eu vou precisar de madeira. Não apareça nenhum bicho gigante voador, por favor, pra poder fazer um bote. Obrigado, não aparece nenhum bicho voador gigante, por favor, eu imploro. E agora com o nosso bote, a gente vai em direção ao deserto. E que também, por favor, não apareça nenhum mob voador gigante no mar, né? Pronto, finalmente achamos o deserto. E agora eu posso pegar cactos. Eu vou pegar pra poder fazer mais de um Miner Dream. Porque, por que não, né? A parte boa é que o deserto spawna bastante creeper. Então a gente vai poder formar pólvora também. E aqui tem mais um daqueles spawner que a gente achou as coisas boas. Vamos explorar. Posso dar muita experiência aqui. Tem mais algo pra derrotar? Não. O que? Sai! Mano, tem um escorpião gigante e um Enderman de Foice. Como que eu vou formar meus creeper assim? Ele não droppou nada. Quer saber? Do jeito que estão as coisas, eu acho que vale muito mais a pena a gente ir atrás do nosso Miner Dream logo. Então eu vou fazer... Ah, eu ia fazer um buraco aqui pra chamar de casa. Não vai dar. Na real vai dar, só não como vocês imaginam. A partir de agora, a gente mora nessa ravina. Que isso? Como assim? O que foi isso? Mano, eu quebrei a esmeralda. E saiu formiga. Thermite Tron Block. Um bloco falso. De qualquer forma, a gente renasce aqui agora. E eu vou fazer um baú pra guardar algumas coisas que a gente tem. Vou criar um endpoint aqui no mapa chamado casa. Aí sempre que quiser, a gente pode voltar pra cá. Fazer dois baús. E tudo que agora não é útil, eu vou guardar. Agora eu vou ver se essa mina expande mais pra gente deixar redstone logo. Porque eu preciso de três blocos. Agora que eu não preciso de ferro, eu acho a cada um segundo eu acho ferro, né? Isso que é legal. O problema é que essa ravina tá na altura 43. Então aqui não vai ter redstone ainda, tem que descer mais. Tô na altura 13. Aqui já pode ter tanto diamante, quanto redstone, quanto ouro, quanto sei lá, tudo. Então o meu plano é só acabar em linha reta até achar redstone. Eu preciso de 27 redstones pra fazer três blocos. Boca verna. Tá, redstone aqui. Esmeralda aqui é real ou é fake? Fake. Como que eu sei se aí debaixo é real ou é fake também? Bom, a real é que só tem um jeito de saber, né? Era fake. Então esse bloco de esmeralda, com certeza... Ah, esse aqui não é fake. Olha que engraçado. Bom, a parte boa disso é que eu tenho 27 redstones. O número exato que eu preciso. Então eu vou fazer duas coisas. Primeiro, uma pequena de esmeralda pra poder pegar minérios diferentes. Segundo, bloco de redstone. E terceiro, finalmente, vamos fazer o nosso miner dream. Olha que bonitinho. Também achamos minério diametista, o que é muito bom, porque ele serve pra fazer ferramentas e armaduras. Mas agora é a hora que a gente usa o bonito. Vou fazer mais duas camadas aqui pra ficar na camada boa. E se preparem para o item mais roubado do Minecraft. Bom, contemplem o Miner's Dream. Sim, isso aqui é o Miner's Dream. Ah, mano, tô na hora! Mano, contemplando o Miner's Dream aqui, mano, falando... Nossa, galera, que da hora. Que da hora. Pior que eu acho que esse aqui também é fake. Eu acho que esse diamante é fake também. Não falei? Mano, pelo menos a... Ué? Minha picareta encantou do nada? Bom, pelo menos a redstone é de verdade, né? Aí, como vocês estão vendo, o Miner's Dream, ele abre um buraco gigantesco pra gente poder minerar. E isso é muito bom, porque a gente precisa arrumar muito desse minério aqui, que é o urânio. Porque com pepita de urânio a gente faz uma barra de urânio, que dá pra fazer itens ultimate. E também titânio. E com pepita de titânio, faz barra de titânio, que é a mesma coisa. Só que assim, eu queria minerar um pouco mais, né? Pra pegar diamante e fazer uma armadura. Vou criar um waypoint chamado Miner's Dreams, pra gente poder voltar aqui depois. E o outro waypoint é aqui no deserto. Pra quem não sabe, o waypoint é um sistema basicamente de teleporte rápido. Então, eu posso ir pra minha casa, pro deserto, ou pra Miner's Dreams, quando eu quiser, apenas com um clique. É muito roubado, né? Mas agora eu vou atrás de algumas pôlvoras, pra gente poder fazer mais Miner's Dreams. Prontinho, bora fazer mais alguns Miner's Dreams. Na real, eu tenho que fazer mais boca de redstone. Aqui, aqui, aqui. Bom, espero que esses três sejam suficientes, porque não dá pra fazer mais, na real, né? Tá, olha, tem bastante coisa aqui, na real. Eu tô achando que aqui é um bioma de montanha, porque tá tendo muita esmeralda, mas não tá tendo diamante. Normalmente, aonde tem muita esmeralda e não tem diamante, é literalmente bioma de montanha. Peraí, essa bioma tem toque suave. Ah, mesmo assim, se é as formigas, eu queria fazer o teste. Boa, diamante de verdade. Junto com bloco de ouro. Bom, já que, por enquanto, a gente não consegue fazer uma armadura completa de diamante, deixa eu começar fazendo um machado, pra caso precise. E eu vou lançar uma armadura de esmeralda, não tô nem aí. Aí, ó. E se eu não me engano, esse Pia Cockfatter também dá pra fazer uma armadura, só que eu não sei se é melhor ou é pior, então eu vou com a de esmeralda, por enquanto. Se vocês souberem, comentem aí que eu posso trocar daí. Mas, ó, temos a picareta de esmeralda, machado de diamante, espada de rosa, a armadura de esmeralda e já fizemos o Miner Dream. Olha, Spawn, dia 2. Vamos fazer a espada pânico. Sim, uma espada melhor do que essa espada vermelha. Pra quem não sabe, é uma espada de rosa. Literalmente, é feita com duas flores e dá 10 de dano. Olha, Spawn, é insano. Eu tava dando uma olhada nos comentários se vocês gostaram muito da série de Olha, Spawn. E tinha gente me zoando porque eu tô passando aperto. Mas é por isso que seguindo a lógica de todo LGGJ, no caso, eu sou o único LGGJ. É, é, eu sou o único eu, né? Vamos fazer a espada, porque espada é um item muito importante e forte do Minecraft. Eu coloquei três objetivos pra hoje. Achei um spawner de mantis pra formar itens. E assim, fazendo a espada. Fazer uma armadura melhor. Quem sabe uma armadura de ultimate. E explorar algum lugar na hora. A real é que eu queria uma picareta que não fosse essa daqui que eu tenho já. Que essa picareta aqui, ela é boa, mas ela tem toque suave. Mas sai de boa. Vamos pegando diamante. Pra, se possível, eu ter uma armadura pra enfrentar os primeiros mantis. Antes de poder fazer as nossas coisas de ultimate. Porque se a gente não vai sobreviver, não tem como. Ou será que essa de esmeralda é melhor? É uma possibilidade, né? Eu também posso fazer diametista. Eu tenho cinco, né? Bom, no caso, o que a gente quer fazer é uma espada ultimate. Ela usa urânio, titânio e ferro. E cada minério de titânio dá uma pepita. Eu tenho nove. Eu tenho, tipo, nada. Na real, a gente precisa mais de urânio. Então, eu vou ir atrás de achar o spawner. Eu acho que vai ser uma ideia boa. Deixa eu ver aqui na nossa salita de baús como quem não quer nada. Vamos guardar tudo que eu tenho aqui. Porque agora a gente não vai usar nada. Deixa eu pegar esses peixes aqui pra ter comida. Vou fazer uma fornalhinha bonita pra gente ter como esquentar alimentos. E vamos esquentar carne. Após esquentar essas carnes, a gente já pode sair pra exploração atrás de mantis. Por sinal, quem tá curtindo a respawn, já deixa o gostei. E se inscreve pra não perder nenhum episódio sendo todo dia. E quando for fazer um comentário, já deixa o bom dia que tem que ter educação, né? Aliás, bom dia, gente. Bom? Eu tava dando uma olhada por aí pra ver se eu descobria aonde é fácil achar um spawner de mantis. E honestamente, eu não achei nada na internet. Mas assim, o mantis é um mosquitão gigante, né? Então, não deve ser coisa mais difícil de achar, né? Eu acho que eu vou seguir um pouco aqui em linha reta. Porque em algum momento a gente pode parar achando um spawner ainda em sua alegria, né? Ou não, né? Será que é possível pegar todos os que eu preciso sem ser derrotado nenhuma vez? Mano, tá aí. Tá, aposta. Comentem aí, vocês acham que eu vou conseguir derrotar o mantis e pegar os itens sem morrer de uma vez? S.S. ou N.N.? Ah, você não é o mantis. Abelha? Abelha não é assim na vida real, é? Eu vou atacar, eu vou atacar. Para de atacar, moça! Para de atacar, moça! Sai! Para de atacar eu! Puta, eu rotei. De quebra, não sei se vocês viram, mas nasceu um mantis aqui na minha frente e sumiu. Ah, mas como eu disse, ele sumiu. Eu queria enfrentar ele. Mas aos poucos vai aparecer as oportunidades de enfrentar ele. Até porque em outras dimensões, como a dimensão de cristal do orispal, vai ser muito fácil achar ele. Mas, eu ainda não tenho como ir para a dimensão de cristal. Ó, o bichinho que solta pum. Me deu até náusea. Eu tava balançando, eu quero perdão tão pedido. Opa, tô vendo alguma coisa diferenciada. Fora esse barulho estranho, eu tô vendo vaca de maçã dourada. Como eu vou enfrentar um bicho bem forte, eu acho que é muito bom eu ter pra ser encantado. Achamos! Achamos! Eu posso ou ir na árvore ou enfrentar o mantis. Eu vou na árvore primeiro, porque eu vi primeiro. Espera aí, pera aí. Eu vou criar um waypoint aqui. De novo, mantis. Vou deixar meio branco, já que o mantis é meio branco. Eu vou primeiro na árvore, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Vamos descobrir o que tem por aqui. Ó, tem uma... A árvore caiu em mim! Tá, eu posso subir na árvore. Tem mais árvores que me atacando. Tem spawner de árvore. A árvore é fraca, pelo menos. Tá. Mano, eu nunca me imaginei derrotando uma árvore. Ó, tem uma espada venenosa. Será que é boa? Ó, ele fica múltiplo de árvore. E daí, às vezes, ele vem me atacar. Que da hora. Bom, agora que exploramos, vamos à batalha com mantis. Eu apostei em mim falando que eu vou ganhar. Mas agora que eu tô chegando perto, até no spawner ele fica grande. Eu tô com medo. Calma. Não, três mantis. Quatro mantis. Pó vim, truta. Pó vim. Vem, sem medo. É isso aí, mantis. Fica aí, seu medrozinho. Você tá com medo de me enfrentar, que eu sei... Bom... Sai! Sai! Não! 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 Mano, o mantis é muito forte. Eu vou teleportar pra cá agora. Eu vou comer uma maçã encantada. Não, eu vou tentar com a maçã normal. Ai! Calma, 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 calma. Come. Boa, boa. Bora, bora. Agora vem, mantis. Pode vir. Calma, calma. Eu tenho a maçã dourada me defendendo, mas os mantis são muitos. Derrotei algum já? Sai! Ô, dropando diamante. Vocês viram? O mantis tá dropando diamante. Mano, eu tô clicando muito rápido. Minha mão já tá doendo. Sai! Mano, eu achei fácil. Derrotamos o mantis de primeira, sem ser derrotado nem uma única vez. Vocês viram, mano? Nossa, que coisinha fácil, né? Vocês viram? De primeira. Ah, quando o cara é bom, é bom, né? A real é que dropa muitos itens, né? Olha o dragão d'água. Sai daqui. Ele vai vir até aqui. Espera aí que ele me taca fogo. Então, eu só vou... Sai daqui. Sai daqui. Para! Para! Ué? O que que tá me matando? Uou! O que é isso? Isso é um Kraken! Eu vou lá só uma vez, pra quem não entendeu ainda o que aconteceu. Olha o tamanho do... Vamos dormir. Uou! Simplesmente um Kraken. A parte boa é que a gente conseguiu aqui fazer uma barra de titânio e uma barra de urânio. E eu tenho uma única barra de ferro. E se eu misturar essas duas, a gente tem a espada Ultimate. O primeiro objetivo de hoje. E essa espada, ela tem 46 de dano. Com a Fiação 5, Smite 5 e todos os outros encantamentos. O próximo passo agora, pra gente ficar forte, é essa armadura. Só que assim, eu usei uma barra de cada um desses pra fazer a espada. Eu vou usar três de cada só pro peitoral, dois pra calça, dois pra bota e dois pro capacete. Fora as ferramentas, arco e vara de pesca. Bom, tá de dia, mas os Kraken, eles estão aqui ainda. Olha isso, olha como o Kraken é gigante. Ele deixa chovendo de noite e ele é meio rápido, né? Mas por que ele tá aqui? O que eu fiz pra ele nascer? Foi por causa daquele boss que eu enfrentei? Ele tá me alcançando. Ó, se eu ficar aqui, ele não me acerta, pelo menos. O único problema é que enquanto o Bonito tá vivo, fica chovendo e caindo relâmpago. E olha como ele é feio. Outro problema que esse Kraken gera, é que ele tá bem no meu spawner de mandes. Então eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho como derrotar ele. Eu vou ter que vir aqui nessa chuva mesmo e torcer pra eu achar mais algum spawner de mandes. Porque assim, aquele meu objetivo antigo de conseguir derrotar os mandes pra fazer minha armadura, já era agora. A parte boa da... Ó, tô passando chuva, boa. A parte boa da spawner Ultimate é que ela tem aspecto flamejante. Aí tudo que eu derroto já vem esquentado as carninhas, tá ligado? Ó, tome. E ela tem loot, então também dropa mais itens, né? Consequentemente. Ah, mas como vocês podem ver, esse tipo de aventura insana é só em hora de spawn, realmente. E eu acho que o jogo sabe que ele deu uma judiada de mim, porque todo local que eu vou agora tá tendo vaca de maçã encantada. Ou é um sinal que eu vou precisar? Eu falei isso e veio o grilo cri 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 pra demonstrar o silêncio. Ó, um mosquitão. É um mosquito robô. Vem cá, mosquitão. Acertei? Trupa algo? Uma coisa que aconteceu no último episódio e a gente teve medo de enfrentar, era essa dungeon da água. Eu acho que a gente tem como agora. E aí, galera, suave? Vocês são inscritos no canal já? Tem que se inscrever, hein, parça. Oxe, escrito Goldfish, é um peixe de ouro. Ele ataca, será? Opa, e aí, parceiro? Uh, ele dropa gotinhas de titânio. Dá pra eu farmar titânio sem enfrentar o Mantis, então? Se bem que eu ainda vou precisar de urânio e o Mantis dropa os dois, né? Tá, eu dei uma boa olhada aqui e não tem nada fora, assim, um bilhão de pessoas. Uma cobra venenosa atacando as pessoas. Tá, eu voltei aqui para a área dos Mantis. Vamos tentar derrotar eles de novo agora. Agora a gente tem uma espada boa, né? Vamos ver o que muda. Uh, tem ovo de spawner de Mantis aqui. Uma armadura, uma moto, uma capacidade... Dá licença! Mano, com essa espada é muito mais fácil. Olha isso. Essa armadura aqui nova é boa? Sai daqui, Mantis! É que agora eu tenho o combo de espada e maçã dourada. E eu peguei essa armadura nova. Se é boa, não sei. Ah, essa armadura é bem boa. Tô levando bem menos dano. Aí, agora eu passo recolhendo tudo que eles droparam. Tá, chega um pouco, chega um pouco. Para, parceiro! Me deixa em paz! Sai! Sai! Mano, eu avisei. Eu avisei que tá na brava. Tá, acho que aqui eles deixem mais o saco. Uh, temos muitas pepitas, muitos diamantes agora. É, eu acho que a gente tá evoluindo na vida. Eu só não vou ter ferro, né? Bom, vamos pra casa. Eu tenho três packs de diamante. Eu nem vou usar isso. Ó, vamos fazer todas as pepitas que virarem barras. Nove barras de titânio. Oito de urânio. O problema atual é ferro. Eu só tenho seis ferros. E se eu falasse que a armadura usa exatamente seis unidades de ferro? Surreal, né? Doideira! Por essa eu não esperava. Eu quero ver qual vai ser a dificuldade de enfrentar um Mantis com a armadura Ultimate. Nossa, isso eu tô animado pra ver. Será que a armadura Ultimate consiga enfrentar um Kraken? Ah, acho que não, né? Por sinal, em breve, a gente vai ter que começar a ir atrás de fazer a Big Berta, a espada de 500 de dano. O problema é que pra fazer ela, eu preciso de três pedaços dela. Um que usa coisa de Mantis, de drop de outros mobs. Outro que eu dou uma espada Ultimate e drop de outros mobs também. Inclusive coisa de Kraken e T-Rex. Coisa de Monstro do Mar, Basilisco e de Pesadelo. Mas por enquanto, eu ainda não preciso dessa espada. Então, vamos focar nas que a gente pode usar por enquanto. Primeiro, peitoral, foi, calça, bota e o capacete vai faltar uma barra de urânio. Será que eu tenho minério de urânio pra isso? Eu tenho. Eu tenho. Ó, eu tenho cinco pepitas de urânio e quatro minérios. O que vai me dar nove pepitas, que vai dar a barra. Agora, a história tá começando a mudar pra lá, JPVP. Mas se bem que essa armadura era legal, né? Nossa, isso aqui é da dimensão de cristal, acho. Pronto. Faz mais uma barra aqui. Capacete. E agora, nós temos a armadura Ultimate. Todas as proteções são nível 5, respiração e aqua infinite. Deixa eu vir aqui na área do Mantis. Só assim, só pra ver. Comer uma maçã normal aqui. Ô, 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 Mantis. Você tá me atacando? Eu não tô sentindo, sabe? Ai, ai. Cadê o ataque, Mantis? Cadê o ataque? Eu tô tranquilo aqui. Eu tô tranquilo aqui, Mantis. Ai, ai. Agora as coisas são diferentes, né? Mano, eu nem gasto mais essas maçãs. Olha que fácil. O Mantis atacando o Creeper. Agora que eu tô forte, o craque não aparece, né, medroso? Olá, monstro marinho. Você me machuca? Não? Pode vir, então. Tá, o próximo passo que eu tô pensando aqui é o derrotar uma aranha. Por causa que se eu pegar linha, eu posso fazer um arco Ultimate. Eu também precisar de um ferro, né, na real, mas... Eu não sei como eu vou arrumar... Será que você vai dropar o ferro? Você vai dropar o ferro? Você vai dropar o ferro? Não. Será que ele vai dropar o ferro? Não. Bom, pelo menos a linha eu tenho que conseguir. Por causa que depois eu posso na minha mineração... Boa. Dá de pensar. Pôs na minha mineração e nela eu vou encontrar ferro fácil. Olha aquele bicho ali atacando o Enderman dessa distância. Olha só que interessante que achamos. Uma casa... Eu acho que é isso. Uma casa quadrada com blocos estranhos no meio do nada. Você pode estar se pensando. Coisa boa isso, não é? E eu concordo. Coisa boa, não é? Mas vamos ter que entrar, né? Vamos ver o que é. Eu não consigo entrar. Já estou sendo atacado, tá? Coisa boa, não é? É uma mistura de escorpião com rato? Que lugar doido. Sai, rato! Quero ver que tem no baú nada. Mano, a primeira coisa que deu dano na minha armadura de teammate é um local que não tem nada. Olha, tem mais um ali. Olha o bicho que spawnou o crack. Vamos enfrentar ele de novo. Ah, dessa vez não spawnou o crack, infelizmente. Ou felizmente. Eu estava dando uma andada pelo mapa para ver se achava alguma coisa legal. E eu achei esse treco. Eu ainda não sei explicar o que é isso. Ué? Foi para onde? Medo. Mas vocês viram, né? Ó, tem mais um ali. Vamos nele. É o Caterkiller. Se eu não me engano, é um móvel que a gente vai ter que enfrentar para fazer a pick better. Vamos tentar enfrentar já. Ele me prendeu numa teia? Ele está comendo numa árvore? Ah, eu estou ligado. Que bicho é esse? Ele me prende na teia e ele recupera a vida dele comendo árvore. Ele tem 450 de vida. Ele já recuperou a vida, como vocês viram. Ó, um ataque. E ele recupera rapidinho porque ele vai comendo as árvores. Por sorte, eu consigo segurar o dano dele, mas eu estou achando que talvez não vai dar para derrotar ele. Tá? A vida dele já está em 300, 280, 270, talvez não é para derrotar. É, mas talvez nem ele gaste toda a nossa armadura ultimente. Mas vale a pena essa batalha porque esse mob é muito importante para fazer a big better. Sai, Caterkiller! Saia! Você é um mundrungo, feioso. 100 de vida, 120. Eu tenho que bater nele rápido porque toda vez que tu bater nele, ele está recuperando vida comendo as folhas. 60 de vida. Para de recuperar. Vem para cá. Vem para cá. 50, 50, 60. Não! 50, 50, 50, 40, 50. Eu não consigo ter 50 dele mais que isso. 20, 14 de vida, mais um hit. Toma! Nossa, você montou de borboleta nele. Tá, vamos lá. Sai fora, sai fora, sai fora. Caterkiller Jaws. É isso que usa, boa. Tem mais algum item diferente? Tá, a real é que a gente conseguiu dois itens já hoje para fazer a big better, então. Na real, três. O que é muito bom. Por causa que só com a big better a gente vai ser capaz de derrotar a mob zilla, the king e the queen. Que são os bichos mais fortes desse mod pack. Tanto que, por enquanto, de tudo que precisa para a big better, a gente só tem esses dois. Vai usar uma espada? Vai, mas depois eu faço outra, né? Por agora, a gente faz aqui, ó, mais uma barra de titânio, uma barra de urânio e a gente faz o nosso ultimate ball. Ele é encantado com power 5, infinidade, fogo e punch. E ele funciona assim, ó. Pouco rápido, né? É hoje que lajota PVP desencalha. Bom dia, gente. Bom, como vocês querem saber aí na intro, hoje a gente vai arrumar... Ele vai arrumar a namorada. Hoje, pra hora de spawn, eu separei muitas coisas legal pra gente fazer, porque vocês estão amando a série. Eu ia focar mais em derrotar os bosses, mas como vocês estão curtindo, eu quero fazer várias coisas. Por sinal, eu andei dando uma pesquisada e eu achei um item bem legal. E eu vou fazer ele pra gente ver. Eu preciso de uma pedra, um graveto e nove redstone. Eu faço um bloco redstone, coloco o graveto, a pedra e eu vou pegar um estante de survivor shelter. Vamos usar ele aqui só por segurança. Eita! É igual aquela dungeon do mob, ó. Vocês viram? Ó, doido, né? Bom, eu vou levar minhas coisas pra cá. Olha, ele viu mais item aqui ainda. Que da hora, né? Bem arrombado, na real. Se eu soubesse ele, se eu tinha feito. O resto eu vou deixar aqui por enquanto. Outro item muito legal que eu vi é o hoverboard. Literalmente um hoverboard. Tá. Ele sobe? Ele vai pra... Ah, ele vai pra onde? Eu tô olhando. Que da hora! Eu literalmente já tô voando. Tá, pra descer é só olhar pra baixo. Ó, eu tô olhando mais pra baixo e ele tá descendo aos poucos, né? Daí ele desce aqui depois. E quebra. Legal! Muito legal, na real. Pô, valeu a pena demais fazer esse item. Ele já vale o gostei. Vai falar que não, mano. Aqui é uma spawn, série boa. Tem mais dois itens que eu quero testar. Só que eles vão usar muita redstone. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra começar bem o dia, eu já vou vir aqui no spawner de mantis. E eu vou farmar o suficiente pra nós fazer a picareta de ultimate. Pra quem não sabe, nos últimos vídeos, a gente vem se equipando. Fazendo uma armadura de ultimate e uma espada pra gente ficar forte e começar a derrotar os mobs. Porque a gente é meio fraco. Ó, esse mantis derrotava a gente numa só antes. Agora eu posso ficar aqui, ó, lutando com ele tranquilo. E, ó, nem perdi vida. Na real, atualmente, o maior ataque do mantis a mim é o barulho que ele faz. Agora derrota os mantis tranquila. Nossa, eu tô gostando muito de air spawn. É que muitos de vocês não sabem, mas na minha vida, o meu sonho sempre foi jogar air spawn. Só que o meu computador não rodava, porque esse mod é muito pesado. Aí, pra fazer uma série em grupo, não rolava mesmo. Então, essa parte que eu tô mais agora fazendo vídeo mais sozinho, mano, muito bom. Eu tô muito feliz, sério. Sai, mates! E aí, parça! Dá licença, é, tio. Eu acho que já tem o suficiente. Deixa eu só pegar umas coisas aqui do chão pra garantir. Dá licença. É isso, vamos pra casa. Tá, vamos jogar essas patas animantes aqui. Essas garras que a gente não precisa e tem muita. Só atrapalha. E eu acho que agora eu tenho tudo pra fazer a picareta ultimate. Vamos ver. Consegui! Será que dá pra aproveitar e fazer o machado ultimate? Machado ultimate, pra caso eu precise. Pá, ultimate. Eu vou deixar ela aqui, mas não vou usar acho. Só falta inchada ultimate, mas é que a real é que inchada eu não tenho o porquê eu fazer. Ah, quer saber? Nós pode, nós vai. Inchada ultimate. A vara de pesca ultimate é muita, é muita, muita falta de sacanagem. Ela não vai fazer, não. Agora a gente vem pra nossa mina. E os itens ultimate é muito encantado. A picareta dá 40 de dano quase. E agora, ó. Eu quebrei 4 redstones. E eu já peguei meio pack. Então pra minerar ficou tudo bem melhor agora. Até pra pegar diamante se eu quisesse. Eu não vou, mas se eu quisesse ia ser bom. Eu vou fazer 2 itens que usam redstone. Então eu vou precisar de 8 blocos. Não, eu vou precisar de 16 blocos de redstone. Temos aqui 15 e só mais um. Aí, prontinho. 16 blocos. Coloco aqui 2 em cada. No primeiro item eu coloco uma maçã. Porque o nome dela é Oh My God! Oh meu Deus, não faça isso! É uma maçã mágica. Vocês vão ver ela daqui a pouco. E o outro item eu pego um carvão. Ele é um item que espalda uma dungeon aleatória. Bom, vamos testar os dois. Pra não dar problema, vamos aqui no nosso spawner de Mantes. Vamos pegar o nosso hoverboard. Volta aqui, hoverboard. E vamos pra frente. Porque até nós vamos pro local longe. Que o nosso hoverboard vai fazer a gente voar pra longe tranquilinho. E se for uma dungeon ou alguma coisa que dê problema, a gente não vai se ferrar, tá ligado? Oh, ideia boa, né? Fala tu. Eu acho que aqui seria um local bom. Eu acho que aqui é um local bom. Tá bom. Vamos começar com a dungeon aleatória. Tome. Ih, não pegou, gente. Ou pegou? Alô? Alô? Isso tá pegando? Ai! O que foi isso? Calma. Não! Nightmare não! Nightmare não! Nightmare é muito forte! Calma. Bom, a gente criou uma dungeon de pesadelo. Pesadelo é um mob que pode ter de 100 a 500 de vida. E a gente vai ter que enfrentar no futuro do modpackage. Tão forte que ele é. Por sorte, a armadura de mente tá tankando, mas tá quebrando já. Então, para! Me deixa sair. Para! Eu preciso quebrar os spawners. Minha armadura vai quebrar. Eu vou usar o arco e flecha. Eu teleportei pra longe. Eu fiquei todo esse tempo e eu consegui alguns gravetos de zookeeper. Não sei pra que que serve. E também consegui uma escama de Nightmare. Que dá pra fazer uma espada de Nightmare. Ou parte da Big Berta. Mas como vocês viram, não foi a melhor das experiências do Minecraft. Ainda bem que eu fiz longe de casa. Olha ali a dungeon. Nossa, ela é toda diferente, né? Vamos pra lá. Eu tô sem peitoral. Quebrou meu peitoral ultimate, pra vocês terem ideia. Bom, tomara que essa árvore traga alguma coisa melhor. Ah, não. Essa árvore, ela tem na dimensão instável, se eu não me engano. Essa árvore aqui é bem perigosa. Bom, vamos subindo por enquanto e ver o que tem. Um baú com item. Paia. Oi, goleiro de ferro. Uh, pepita de titânio. Boa. De urânio. Boa. Oh, será que eu vou arrumar recursos pra refazer meu peitoral? Saco de pipoca. Hum, dá pra comer. Bom, eu acho que eu vou começar a pegar os recursos dessa árvore. Na real, parece que vale bem a pena. Tá, eu acho que eu tô chegando no topo da árvore. Não teve baú aqui dessa vez. Ah, será que tem alguma coisa no topo dela? Ah, bloco de esmeralda. Eu não considero uma coisa muito boa, né? Mas, ah, melhor que nada. O que eu vou fazer agora é... Eu vou formar um montão de mantis até a gente poder fazer mais uma armadura. Prontinho. Agora eu guardo umas partes porcaria aqui, né? Pena, não vou usar. Isso que não vou usar. Isso que não vou usar. Isso que não vou usar. Na real, meu ultimate bom precisa de flecha. Ah, não precisa. Então, não vou usar. Guardo a minha armadura antiga, obviamente, né? E agora, vamos fazer mais uma armadura ultimate pra nós. Essa, na real, é a melhor armadura que a gente pode conseguir agora no início de jogo. Porque as próximas armaduras tem que derrotar uns bosses e começa a ficar muito difícil tudo. Mas, bom, mais uma armadura ultimate pronta. E a gente testou todos os itens que a gente queria testar hoje. Tá, o próximo passo é a gente pegar o nosso hoverboard, sair da nossa base. E agora, eu queria... Olha o Caterpillar. Eu queria ver se tinha um bioma de rosas. Mas, pra quem não sabe, o Arespawn é uma versão mais antiga do Mine. Eu não sei se exige esse bioma. Existe, Flora Forest. Então, vamos até o bioma de flores pra gente... Opa, pera aí, eu quero ver aquilo ali. Eu quero ir no bioma de flores pra gente poder pegar as flores pra gente ter as namoradas. Porque vocês estão comentando há muitos dias que eu deveria adotar as namoradas. Calma aí, galera. Nossa, eles têm bastante vida, né? Eles dropam alguma coisa? Acho que eu vou quebrar o spawner. Ah, daqui dá pra quebrar, acho. Deixa eu ver. Quebra e... Quebra, boa. Agora é só derrotar esse daqui. O que é esse bicho que tá dropando? Sai daqui, falta só mais esse aqui. Boa. Tem uns que estão lá embaixo também, mas eu não ligo muito pra eles, não. Ah, ametista. A espada é fraca. Picareta também. A armadura não parece muito boa, não. Mas interessante. Olha, tem um item que eu tinha visto no site. Vamos ver como que funciona ele. Uou! Uou! Pô, pouco roubado, né? Uma plantação instantânea pra gente. Eu queria saber o que são algumas dessas coisas, mas eu, infelizmente, não tenho. Ah, uma formiga. Ah, onde eu tô? Alô? O que é isso? Mano, tá vendo pro bioma de flor? Travamos o jogo. Eu cliquei numa formiga e eu vim parar numa outra dimensão. Ó, uma ilha. Isso é um robô? Que doideira. Eita! Tá! Mas, ué, como que eu volto pra casa? Se bem que muito... Ué? Muito provavelmente esse item aqui vai ser utilizado pra fazer a Big Bird. Então, às vezes, era uma boa derrotar esses bichos. Aproveitar que eu tô aqui já. Ah, eles espalham a baú, mas eles mesmo estão explodindo. Os baú não dá pra saber o que tem neles agora. Ó, a espada não funciona nesse. É meio complicado derrotar o robô. Mas é um tubarão? Tá, consegui uma A Freaking Ray Grant. Essa A Freaking Ray Grant, ela é bem útil na real. Porque pra fazer a Big Bird, ela vai usar ela. Então, na real, é que você pegou um item bom. Como que usa? Eita! Eu vou usar ela pra quebrar os spawners que tem ali. Que da hora! Ó, vamos lá. Quebra esse spawner. Quebra esse spawner. Quebra esse spawner. E sai daqui. Tá. O que que tem nessa área aqui? Ah, nada. Bom, legal no mínimo, né? Mano, que lugar doido. Até as borboletas me atacam aqui. A real é que eu queria achar um caminho de volta pra casa. Porque eu tenho outras missões pra fazer agora. E eu tenho que saber o que eu preciso pegar nessa dimensão. Mas que ela é legal, ela é? Eu tô em casa? Tô, tô vendo a plantação ali. Bom, conseguimos voltar pra casa, então. Então agora, bora voltar pra nossa missão. Pega o hoverboard. E vamos pro bioma das flores. Doideira, né? Prontinho. Estamos aqui no bioma de flores. E agora, eu não sei se... Eita, calma aí. Desce aí, parça. Eu não sei se as namoradas aceitam todo tipo de flor ou algum específico. Então, por segurança, eu vou pegar o que eu sei que funciona. Que é a rosa. Ou o pop, falando assim. Por que eu não quero fitar ela? Ah, não. Então, acho que a única coisa que me sobra é pegar. Na real, eu aproveitei e peguei outros tipos também pra testar. Por que não, né? Essas outras aqui, vamos pegar um pouquinho também. Mas, parei. Deixa eu botar esses bichos aqui pra não perderem uma flor aqui, né? Porque eles quebram as flores. Mano, esse arco é muito bom. Eu devia ter feito ele antes. Tá bom, chega. Depois eu boto aqui. Ah, pera que esse aqui eu vou ter que pegar. Não vai dar, não, gente. Eu não me controlo. É que esse daqui eu sei que dá certo. Então, que eu... Essa que me dá mais energia de pegar, sabe? As florzinhas, pássia, namorada, né? Qual que vai ser a minha namorada? Vai ser Sirlene, Craudete. Se bem que eu não posso escolher o nome, né? Cada pessoa tem o próprio nome, né? Você não escolhe o nome das pessoas. Bom, tem esse negócio estranho aqui. Eu quero aproveitar e quero ver o que é. É um spawner de abelha, uma colmeia. O que, na real, é uma coisa bem interessante. Porque as abelhas dropam flores. Eu vou entrar lá, então. Ó, tem os ovos de spawner de abelha, tomalite, várias coisas. Eu vou ficar aqui um tempo derrotando as abelhas. Porque a gente vai poder formar muita flor amarela. E queira não, não. Se nenhuma das flores funcionar, pelo menos a amarela funciona. Eu acho. Espero. Tomada. Parte boa é que ela também praticamente não dá dano. Então, meio que eu não sinto nada. Eu fico me perguntando, porque não agora, mas quando a abelha nessa, parece que parece um carro ligando. Fica vendo. Olha, ó, viu? Ó, mais uma abelha, gente. Vai ter três packs de flor amarela. Eu acho que é o suficiente. Prontinho. Vamos vir pra casa e vamos dormir. Ah, vou fazer mais um baú aqui. Porque como eu tenho muito item, eu acho que vou ter que guardar algumas coisas. Eu tenho mais alguma moldura aqui? Tenho, boa. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Por causa que esse item aqui que tá na minha mão também é o item que usa pra fazer a Big Bear. Tá, agora que tá de dia, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente sai daqui. Boa. Agora, a gente vai andar com o nosso hoverboard até achar uma praia. Eu não sei se... Ah, esse tipo de... Meu Deus. E vamos arrumar a prim... Onde que é um sapo? Vamos arrumar uma namorada. Vocês vivem me zoando no comentário dos vídeos, falando que eu sou emo, que eu sou do rock, o negócio todo aí. Então, eu vou tentar achar alguém igual eu. Vou tentar achar alguém do rock. Só não vou muito pra lá, porque ele vai expor o nosso pesadelo. A real é que vocês falaram que a namorada, ela vai me defender e me ajudar a atacar outros mobs. Então, assim, eu vou testar uma. Se funcionar, eu vou adotar todas. Por isso que eu peguei muitas flores, porque eu vou fazer um exército daí. Uou, tem muita pessoa aqui. Mano, gente, tentei achar uma gótica aqui pra vocês poderem me zoar, mas não achei. Então, você é gamer e mais ou menos gótica ao mesmo tempo. Funcionou? Uou! É ciumento até expulsionar as outras. Não, vamos montar um exército. Mano, será que dá pra gente ir naquele ninho de pesadelo agora com elas? Será que elas derrotam os pesadelos daí? Ah, só funciona a flor vermelha, as outras não pegam. Essa aqui pega? Será? Deixa eu ver. Ah, todas que dava foi, o resto são as flores que não funcionam. E aí, galera, para de brigar e vamos embora. Mano, meu exército tem atualmente... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas? Mano, colega, galera. Será que se eu for pra casa, elas teleportam? Deixa eu marcar aqui. Eu vou teleportar pro Mantes. Será que elas vêm? Ah, não. É pra lá que tá o ninho dos pesadelos. Colega, galera, bora lá. Será que dá pra dar espada pra elas? Acho que não. Bom, se dá pra dar algum item pra elas, comentem aí que a gente faz nos próximos vídeos. Agora, por enquanto, vamos testar o poder de combate delas. Afinal, elas têm 80 de vida, mano. É muito. Ó, ataca a ovelha. Vocês ataca? Galera, ataca a ovelha. Não? Não. Elas são biquíni. Aqui não é praia, não, galera. Aqui não é praia, não, galera. Carma aí. Ó, ali é a árvore, então pra lá é o spawner. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho que vale o teste. Afinal, a gente montou um exército de namorada, né? Mano, imagina a gente vai com o exército de namoradas derrotar o The King, mano. E a The Queen. Que da hora. O Mobzilla. Ó, ali tá o ninho dos Nightmare. Vocês tão viram, galera? Bora. É engraçado que como o mod é antigo, são todas aquelas skins lá de 2000, sei lá o quê. Aquelas skins que ninguém mais usa hoje em dia. Tá? As namoradas tão distraindo eles, então tô conseguindo quebrar os spawner. Bora, namoradas. Ataca. Mano, vocês lembram o sufoco que tava saindo no começo do vídeo nesse local, né? Agora já mudou as coisas, ó. Sobrou algum spawner? Acho que não. Ataquem eles. Bora. Saiu o exército de namoradas. Cadê minha espada? Ela pegou minha espada. Devolve minha espada aí. Peraí, ele tá com 14 de vida. Ah, elas foram derrotadas. Ah, nossa, mas eu tive uma ideia muito boa. Uh, legal. Nossa, esses itens são úteis. São bem bons esses itens, na real. Uh, outro arco Ultimate. Boa. Assim, ó, eu tô achando que dá pra eu colocar uma armadura Ultimate na namorada. E se der pra fazer isso, ô, da hora. Vou pegar uma soz aqui. Vem cá. Pronto. Tá, essa daqui agora é minha namorada. Vamos ver se eu clicar com uma bota nela da equipa. Ah, ela não usa bota. Mas a espada ela usa, né? Ela usa a espada. Vem cá. Derrota os bichos aqui, os lagartos. Vamos ver. Ó, eu tô apanhando pro lagarto aqui. Você não vai atacar, não? Eu acho que ela tem prioridade a atacar. Ah, não. Tá com o bicho do mar aí, ó. Que da hora. Dá pra montar um exército. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Então, primeiro de tudo. Já estou pegando algumas maçãs douradas aqui. E lendo outros comentários, eu criei um plano incrível pra gente derrotar o crack. Deixa eu guardar esse martelão aqui que ele faz parte da Big Berta também. E agora, a gente vem pra cá. Que é onde eu achei as namoradas. Primeiro, eu quero testar minha bazuca. Não, minha esquizuca. Tamanho dela. Ah, oi. Doideira. Esse item, na real, é até que bom pra gente conseguir spawnar um crack, se eu quiser. Mas, bom, aparentemente, essa pessoa aqui, essa mulher aqui, é minha namorada, né? Ou não? É, ela é. Então, a primeira coisa que eu preciso é que ela me siga. Pois aqui perto tem uma praia. E na praia tem mais namoradas. E como eu sou... É bem estranho falar isso, né? Mas como eu sou só o namorado dessa namorada aqui, ela é ciumenta. Então, ela vai atacar as outras. Por exemplo, essa. E aí que entra o meu teste. Se eu der a minha espada pra ela, que é a ultimate sword, quando a gente chegar aqui, vocês vão ver o estrago que vai acontecer. Se eu colocar uma rosa na mão, elas vão vir perto. E ela vai tomar uma ultimate swordizada. Mas se eu der um arco? Eu tô achando que quando ela usa o arco e flecha, não é tão bom assim. Ó, 80 de vida. Ah, ela é imune, a flecha. Ó, vem cá, pega o arco e ataca esse bicho aí que tá me atacando. Ataca aquele ali então, vamos ver. Eu precisava que ela usasse o arco e flecha algum bicho pra eu saber o dano que dá. Pelo que eu testei ali, o ataque que ela deu, deu mais ou menos 10 de dano. Então, se eu tiver 10 namoradas com ultimate bom, automaticamente eu tenho 100 de dano. Tá bom, mais uma parte do meu plano tá concluído então. Vocês podem estar um pouco confusos até agora, mas calma. Como a gente vai enfrentar o craque, eu quero ter pra mim uma armadura ultimate pra me defender. E eu queria fazer um exército de namoradas com ultimate bom. E graças aos comentários de vocês, vocês me deram uma ideia muito boa. Vou pegar uma hoverboard. Por que tem minhoca no chão? Doideira, né? Mas bom, vocês comentaram pra mim que existe uma árvore que ela duplica minérios. Então vamos supor que eu coloquei um bloco de diamante aqui. A árvore vai duplicar. E não é só minérios. Ela duplica qualquer bloco que tiver perto. O problema é que pra ir pra dimensão dela, eu preciso pra dimensão de mineração. E eu tenho que clicar numa formiga vermelha. Essa aqui é marrom, né? Marrom também. Formiga branca. Au, eu precisava... Sai de perto. Eu precisava achar uma formiga vermelha. Bom, agora é andar um pouco aqui e procurar, né? Aliás, vocês que estão curtindo a hora de spawn aí, ó. Deixa o gostei que é muito importante pra série continuar. E sai muito vídeo, porque esse modpack aqui tem muita coisa pra fazer. E pra acontecer, depende de vocês deixando o gostei e se inscrevendo, fechou? Já que eu não tô tendo sorte de conseguir achar as namoradas, eu tive uma ideia. Eu vou vir aqui no nosso local da Miner Dreams. E se eu não me engano, aqui tinha vários minérios falsos. Que quando eu quebro, saia formigas. Esse não é. Ah, é só formiga branca. É pior que eu até pesquisei as coisas aqui, mas não tem como craftar uma formiga vermelha. Eu vou ter que achar mesmo. Certo, eu achei um ninho de formiga vermelha. Eu quebrei o bloco pra ver se era mesmo e tá falando que é de formiga vermelha. Mas não tá sendo nenhuma. Eu vou voltar pra casa, vou dormir e vamos ver se elas saem agora. Bom dia, formigas! Ih, quebrei elas. Ó, dá pra quebrar? Deixa eu andar aqui e fingir que eu não... Ó, tô... Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Nossa! Que paisagem bonita! Que lugar diferenciado! Nossa, olha que vista admirável! Uau! Ah, não funcionou não. Na minha cabeça ia funcionar, né? Formiga feiota. Eu vou achar outro então, eu não ligo. Eu não dependo disso não, mas vai achar outro. Vou mostrar... Ah, marrom. Ó, esse ninho aqui tá funcionando, por que o outro não? Formiga vermelha! Mas peraí que eu tô vendo uma motosserra, eu queria saber onde isso vem. O castor não é a motosserra. O castor não é a motosserra. Castor, tu é a motosserra? Eu tô achando que o castor é a motosserra, porque só tem um castor aqui e as árvores tão cortadas. É o castor mesmo! Bom, aqui tá cheio de formiga vermelha. Deixa eu salvar aqui no mapa. E cadê uma delas pra eu teleportar? Aqui, formiga vermelha. Tamo entrando na dimensão da formiga vermelha. Tá, essa aqui é a dimensão da mineração. Aqui a gente tem mosquito robô, aquele spawn de Nightmare que eu não quero enfrentar. Aquilo era um mini de Rex? Agora, andando por aqui, em algum momento a gente pode achar a árvore duplicadora. E, na real, é bem fácil, porque ela é muito feia. Bom, eu tô vendo que tem algumas estruturas aqui, mas eu vou focar em pegar meu hoverboard e achar o que eu quero. Até porque tem muita coisa aqui pra explorar se eu quiser. Não, e falando sério, esse hoverboard foi a melhor coisa que vocês poderiam ter comentado nessa série, na moral. O hoverboard facilita muito a exploração. Oxe, o que é aquilo ali? A árvore que duplica minério é bem parecida com aquela ali, só que é uma versão mais feia. Oxe! Ah, pera aí que eu sou muito curioso pra não olhar isso aqui. Então, assim, não vou entrar lá e morrer, né? Mas pelo menos a moedinha, né? A moedinha não mata, né? Mano, a entrada é ali embaixo, como vocês podem ver. Mano, olha aquele bicho se movendo no spawner. Em que mundo que alguém acha que aquilo ali é coisa boa? Vocês comentaram e eu fui pesquisar, né? E o site não mentia. Essa árvore é muito rara. A gente tá andando há muito tempo e ainda não vi ela. Como é uma árvore que duplica bloco, eu vou usar a árvore pra duplicar a própria árvore e depois a gente vai duplicar minério. E com minérios duplicados, a gente vai fazer bloco de titânio e de urânio infinito e de ferro. E aí, com isso, a gente vai ter armadura, arco e flecha e tudo royal infinito. Eu tô começando a me duvidar da capacidade e habilidade dessa árvore duplicadora. Já andamos muito. Eu tô na coordenada 7700, 2300. Pelo menos tem um hoverboard. A gente não sente nem fome direito voando. Mas assim, o meu ponto é, eu tô andando muito e não tô achando nada. Na internet, diz que essa árvore que duplica minério só é achada na dimensão vermelha. Mas um cara no vídeo falou que pra ele foi mais fácil achar na marrom. Contraditório, né? Mas eu acho que eu vou pra lá procurar um pouco. Até porque bem aqui já tem o ninho de formiga. Colorida. Eu preciso achar agora, então, ou formiga vermelha ou marrom. Colorida não vai servir, não. Aqui, ó, marrom. Prontinho. Pronto. Estamos aqui na dimensão da formiga marrom. É uma dimensão que eu tenho que tomar muito cuidado, pois ela é a dimensão mais lagada do jogo. Porque toda hora gera uma árvore dessa. Às vezes, a árvore pode ter um pouco de esmeralda. Mas se a árvore for inteira de minérios, acabou pra gente. Porque vai ser a árvore do The King. E, assim, minha armadura ultimente pra ele, a mesma coisa que não ter uma armadura. Mas em algum momento a gente vai derrotar ele. Só não agora. Não é possível que funcionou. G, G. Pra quem não sabe... Não, 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 pera aí. Depois a gente conversa. Calma aí. Quebra, quebra. Quebra. As coisas quebram? Não, tanto faz, tanto faz. Pra quem não sabe, essa daqui é a árvore que duplica minérios. Eu coloquei no meu compasso da natureza. Ah, pronto. Vamos voltar pra casa. Eu coloquei no meu compasso da natureza. Pra gente poder ir até o bioma de planície. Porque falaram que lá que nascia. Pera aí. Nossa, eu voltei tão perto de casa assim. Minha casa é tipo ali do lado. Bom, de qualquer forma, agora que a gente finalmente tem essa árvore. Que demora tanto pra nascer. Eu quero ter mais dela. Até por causa que não adianta eu duplicar um bloco só. Vou ter que duplicar vários, né? Então, eu acho que vale a pena crescer a árvore. E, na real, pra fazer isso vai ser bem simples. Eu simplesmente vou quebrar as outras árvores que tem aqui. Nossa, eu jurava que quebrava instantaneamente, mas tudo bem. Poxa, cadê minha XP? Ah, entrei, saiu e apareceu. Tá. Do jeito que demorou pra conseguir essa árvore e foi difícil. Eu tô achando que vai valer a pena eu fazer, por exemplo, várias. Várias e várias árvores de duplica minério. Pera aí. Eu tinha esse bloco de ilha. Como que ele funciona? Às vezes é uma coisa boa. Vamos dar uma olhada. Coloca ele aqui. Tá sendo partículas. Eu acho que vai crescer essa ilha. Mas que dependendo de como ela for. Às vezes vale a pena a gente fazer a nossa plantação de árvores de duplica minérios nela. Falta muito, será? Bom, tudo que tava à volta e eu acho que poderia atrapalhar a night room. Tá limpinho aqui. Tá hot to fly, hot to fly. Mano, pra vocês terem ideia, chegou um momento que eu tava clicando, eu escrevi o bloco aqui e cliquei. Olha, tá pra transformar ele em tábua. Eu tava pesquisando o bloco pra ver se ele tinha craft. Depois eu fui ver se tinha chave em baú. Comecei a ficar louco. Fui paralóico. Bom, agora é esperar ele nascer aqui. Bom, sem fazer nenhum barulho, sumiu. Então... O que é aquilo? Ah, vou lá, né? O que de ruim pode acontecer que já não aconteceu antes? O meu hoverboard quebrou. Tá, tô aqui na ilha. Temos flores e alguns minérios. Sky Tree, que é a árvore do céu. Na real, é vários nadas. Eu acho que eu vou plantar tudo ali mesmo, é o mais prático. Deixa eu fazer primeiro outro hoverboard que eu tô precisando. Prontinho. Vamos vir pra cá com essa área mais limpa aqui, né? Na real, aqui tá tudo cheio de minhoca. Então, por mais que eu achasse que eu não ia fazer, eu vou usar as ilhas. Primeiro, eu vou tirar essas plantas dela aqui estranha. Vou salvar aqui como árvore duplicadora. E vou colocar aqui. Uma, duas, três. Dá pra colocar mais uma aqui ainda. Volto pra casa. Vou pegar umas terrinhas também que eu vou precisar. Tranquilinho, coisa boa. Uma terra é fácil de pegar. Pronto. Venho aqui pra árvore duplicadora. Aqui ó, já tá crescendo. Boa. E agora a gente vai começar a criar a nossa estação de duplicação. Essa árvore tá crescendo bonitinha? Tá, mas eu vou quebrar ela já. Essa aqui também. Agora eu preciso espalhar umas tochas pra não nascer mob aqui. Vamos colocando aqui assim mesmo? Não, na real, vamos fazer assim, olha. Vamos pegar um bloco desse aqui mesmo. Fazer uma bancadinha de trabalho. Vamos colocar aqui. Fazer os blocos de diamante. Pra fazer a borda daqui. Como vai faltar bloco de diamante, eu vou deixar um aqui pra duplicar. Então a gente coloca tochas aqui enquanto isso. Vou colocar um monte de tochas pra não dar problema mesmo. Pronto. Enquanto isso, eu tenho duas coisas que eu preciso duplicar. Titânio. Então, titânio, titânio, titânio. Titânio. E bloco de ferro também preciso duplicar. Outra coisa que eu quero duplicar muito é o urânio. Mas primeiro eu preciso que as árvores cresçam e funcionem. Então eu venho aqui do spawner de mantis. Porque aqui eu vou pegar muito diamante, urânio e titânio. E eu vou precisar. Mas vai dar certo. Pode confiar. Bom, agora a gente já sabe como que é, né? Eu derroto aqui os bonitos rapidão. Tranquilo. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhuma dificuldade também, né? E eu preciso ter pelo menos um pack e meio de cada um tipo de pepita. O diamante, enquanto eu pegar, é bom. Mas não é necessário, sabe? Vocês vão entender o porquê. Mas vai valer muito a pena. E eu tô usando mó inteligência aqui. Boa, já temos um pack de cada um. Só pega mais um pouquinho. Esses bichos num hit só, tá? Acho que eu já tenho o suficiente. Vamos pra casa. Tudo em bloco de diamante. Com as pepitas, a gente vai fazer mais barras de titânio. Pra fazer pelo menos um bloco. Com o urânio, a mesma coisa. O que sobrar? A gente guarda, porque não vai usar. Dorme. Nossa, vocês não estão ligados à ideia que eu tive, mano. Vai merecer muito gostei. As árvores não cresceram enquanto eu não tava aqui. Mas não tem problema. Em vez de eu ficar farmando minério de titânio. O ferro eu vou deixar um pouquinho. Porque é bom ter um pouco de bloco de ferro. Mas o diamante eu vou deixar também. Agora vai formar bloco de urânio e bloco de titânio logo. Ah, é assim que eu duplico, eu expondo as formas também. Ó, e aos poucos tá crescendo. Se eu não tô errado, a duplicação começa quando eu terminar todas as folhas que faltam aqui. Falta exatamente um bloco de diamante pra preencher toda a área. Eu só vou colocar quando eu duplicar um bloco. Tá crescendo tudo bem rápido até, né? Ó, a de diamante falta quatro blocos. A de urânio falta dois. A de titânio falta quatro, parece. Mas a vista tá bonita daqui, hein? Ah, ué? Ué? Eu acho que eu mantei errado. Tá duplicando tocha. Isso aqui é o quê? Bloco de titânio veio pra cá, que veio pra cá. Tá, eu acho que eu já sei o que eu fiz errado. Mas tá tudo bem. A parte boa é que eu sei que tá duplicando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrumar o segundo andar pra poder trabalhar nele também. Daí eu arrumo o primeiro. Mas é que eu pensava que funcionava assim. A árvore duplicava tudo que tava um bloco dela. Não, ela duplica tudo que tá dois blocos dela. Bom, eu vou arrumar tudo, mas agora a gente tem que a árvore tá funcionando. Ó, passou um tempinho e tá começando a fluir. Arrumei o primeiro andar. Temos só quatro plantações pequenas mesmo. Tendo blocos de diamante, ferro, titânio e urânio. Tão terminando de crescer já. O segundo andar vai ficar um pouquinho mais potente, eu diria. Vai ter nove plantações. Por enquanto eu coloquei blocos de titânio, mas... Nossa, essa aqui tá crescendo muito rápido. Tempo que eu não fiz nada, mas aqui faltam duas folhas só. E eu preparei... Oxi! A ilha cresceu, foi impressão minha. Bom, o último andar aqui, como vocês viram. Se ele for crescendo com o tempo é bom, porque eu posso fazer mais uma plantação aqui. Mas por enquanto, vamos deixar ele quieto. Na real, não vamos deixar nada quieto. O truque é o seguinte, ó. Um, dois aqui. Um, dois, três, quatro aqui. Um, dois, três, quatro aqui. Aí dá sempre o espaço certinho. Aí, ó. Olha o tamanho dessa aqui. E, ó, ele acresceu de novo. Qual que é o segredo pra ela crescer? Queria que ela crescesse pra esse lado aqui. Vamos esperar um pouco, vai que cresce. Finalmente tá funcionando legal. Olha que interessante. Enquanto não duplicou nenhum bloco de diamante, eu já quase lotei a área de ferro. A de urânio tem seis blocos. E a de titânio tem sete. Significa que cada bloco duplica de uma forma diferente. O diamante é o mais lerdo, por ser aspas o mais caro, que não faz sentido. Depois vem o ferro que é baratinho. Depois o titânio. E por último, o urânio. Isso, na real, é bem interessante. Outra coisa que eu descobri é o seguinte, ó. Por exemplo, vou pegar esses blocos aqui. O diamante eu vou largar aqui, porque não vai mudar nada. A real é que eu já desisti de duplicar diamante. Mas isso já é bom, na real. Mas, ó, por exemplo, se eu subir aqui no segundo andar... Ah, essa folha aqui, ué? Não entendi muito bem qual é a da folha, mas tem uma folha aqui. Deixa eu tirar essas flores também. Mas, ó, ó, nasceu outra aqui. Oxi. Eu acho que a ilha tem vida própria. Mas os blocos tá... Ó, agora que eu cheguei perto, o bloco duplicou mais, vocês viram? E nasceu essa árvore que é da própria ilha. Já que no terceiro andar, a ilha se expandiu bastante, mas nada muito interessante. Ou ela se moveu. Pera, eu tive uma ideia. Bom, quebrei o que fazia a ilha se mover. Vamos ver se ela para quieta agora. De qualquer forma, agora a gente pode simplesmente pegar aqui... Titânio, urânio, titânio, urânio, titânio, urânio, 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 titânio, urânio, 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 urânio... E só esperar que a gente vai ter infinitos. Isso que é vencer na vida. Mano, árvore de duplicar minério, com minério infinito, armadura ultimate... Pra melhorar mais ainda, só acendo mais um episódio de Onespawn. Já deixa o gostei e se inscreve, que é 22h todo dia, 11h18, hein? Mano, eu deixei de um tempo pra cá, farmando broco. Mas eu não coloquei aqui, né? Agora eu coloquei. Bom, deixa eu coletar todos esses blocos que a gente conseguiu. Por causa que hoje, como eu falei no último vídeo, a gente vai fazer um exército. Um exército de namoradas com espadas e arcos ultimate. Eu acho que o arco ultimate não fica tão legal na namorada. Mas como a gente quer enfrentar o Kraken hoje, eu acho que vai valer a pena. Mano, olha isso aqui. Eu tô quase com um pack de bloco de titânio. Antes, a gente ralava por horas pra conseguir chegar perto disso. Mano, já passou de um pack. Deixa eu só replantar aqui pra ter mais depois, né? Mano, que da hora. Pô, se eu soubesse que era tão roubada essa obra de duplica minérios, eu tinha feito antes. Ainda bem que vocês comentaram no vídeo. Porque se não fossem vocês, eu não ia saber dessa. Ah, e agora a gente vai usar o esqueminha pra poder derrotar o Kraken. Se é que vai funcionar, eu tenho que testar. Mas se não for, a gente não vai derrotar ele. Porque agora a gente tá na fase avançada do War Spawn. Então muita coisa vai mudar daqui em diante. Porque a gente tem que começar a saga da Big Bertha. Essa é a Big Bertha, ela tem 500 de dan. Com ela, a gente vai conseguir espada royal. Porque se eu não me engano, dropa do The King. Que daí dá 7, 750 de dano, é um pouquinho mais. Mano, olha isso aqui. Eu tô coletando os blocos e nesse tempo já tá nascendo mais. É muito doido isso. Legal que antes eu tava custando pra fazer uma decoração de bloco de diamante. Se eu quiser, eu posso fazer de bloco de titânio e de urânio agora. Que é bem mais valioso que diamante. Nossa, que da hora, sério. E vindo aqui na nossa primeira árvore de teleporte, a gente também conseguiu os blocos de diamante. Passou um tempo legal aqui e gerou uns. Não que eu vou usar agora, mas conseguimos, né? Também de ferro e mais de titânio e urânio. Mano, olha isso daqui. 23 blocos de diamante, 34 de ferro e alguns aqui de urânio e titânio. O problema é que por mais que eu queira fazer muitos itens, eu não tenho como. Porque o que eu queria fazer... Deixa eu jogar essa armadura aqui velha fora, né? Era muito arco e flecha. E cada arco e flecha usa 3 linhas. Eu só tenho 7. Por acaso, o spawner de mantis dropa isso? Não. Ó, a dimensão das formigas vermelhas tem muito mob durante a noite. Deixa eu achar uma aqui. Consegui. Bom, pra quem não conhece e não viu o último vídeo, essa daqui é a dimensão da formiga vermelha. E foi aqui que a gente achou aquela árvore que duplica binérios, por sinal. Eita, olha aquele bicho ali. Deixa eu derrotar ele. E ó, tá tudo aqui. Não sei se essas coisas aqui vão me atacar ou não. Então deixa eu tacar elas de volta primeiro já. Porque nessa dimensão aqui de noite, tudo é muito mais perigoso. Tá, eu consegui um moth scale. Hum, dá pra fazer uma armadura de moth. E usa pra mim que merda também. Então deixa eu pegar um pouco aqui. Ó, uma estrela do Nether. O problema é que ainda não sei qual mob que vai ser o que vai dar pra gente minha. Ó, tem esse Pontissauro com 80 de vida. Vamos ver o que ele dropa. Uh, descobrimos o mob que vai dar linha pra nós. E a parte boa é que tem bastante Pontissauro aqui. E a minha espada faz dropar mais ina, então só alegria. Aquilo ali é um T-rex. Não, aquilo ali é um T-rex. Mas agora é questão de prioridade enfrentar aquilo ali. É um Nash-sauro. Eita, é moço. Eita, é forte. Bom, vamos usar nosso arco que eu não sou bambu nem nada, né? Homem, já foi. Nossa, os drops dele é bem ruimzinho na real, né? Eu achei que ele era a melhor. Mas na real é que desde que nós conseguimos aquela árvore de multiplicamento, a gente ficou meio soberba, né? Ficou uma tipo... É, subiu a cabeça, né? A fama. Enfim, agora eu vou ficar derrotando esses mobs aqui que dropa linha pra gente poder fazer bastante arco. E vai ser GG. Na real, nem tanto, porque tá amanhecendo. E essa dimensão de mineração, ela só nasce mobe à noite. É, foi bom enquanto durou, né? Agora eu vou ensinar pra vocês uma tática ninja secreta que ninguém nunca viu antes pra voltar pra casa. Pegar armadura, pular na lava. Não funcionou. Quem diria, né? Quem diria, né? E vou ter que achar outra formiga vermelha pra poder voltar pra casa. Essa aqui que é meio vermelha com marrom conta? Ah, cliquei. Ah, não conta. Cadê a formiga pra voltar pra casa? Mano, eu quero ir pra casa fazer o maior exército de namorada. Cadê? Mano, que dimensão estranha. Mas tem um mini dragão ali. Formigueiro. Sai, formiga. Sai, formiga. Bom, a parte boa é que a gente pode fazer os arcos agora. Pera aí, eu não vou fazer os arcos agora não, na real. Agora que eu sei quantos arcos dá pra fazer, eu sei que a gente consegue fazer, literalmente, 17 arcos. Então, eu vou atrás de pegar flor pra gente ter 17 namoradas. Ou dá pra fazer até mais, por causa que delas podem ter espadas e arcos, né? Hum, ia ser interessante, né? A única coisa que me deixa meio triste é por causa que, dependendo do mob, elas vão ser derrotadas, né? Pô, podia ter um jeito mais fácil de conseguir flor aqui na hora de spawn, né? Tem que ficar coletando aqui uma por uma, quebrando, quebrando, toda hora. Ó, já temos uma namorada aqui. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acabou as flores. Ó a Lulinha que spawnou no Kraken aqui, ó. Vou deixar elas aqui por enquanto, teleportei pra longe, vou ver uma de flor aqui, né? E vamos pegar... Peraí, vamos ver se essa flor aqui funciona? Se essa flor aqui funcionar, tudo fica um pouquinho mais prático. Porque essa flor aqui com o osso dá pra duplicar. Ah, não funciona não. Bom, vamos pegar um pouquinho da flor que funciona aqui e... É isso, é isso. Já se inscreve e deixa o gostei aí. Pronto, peguei muitas, mas muitas flores. Acho que vai dar certo agora. Não vou nem contar mais a quantidade agora. Vou tentar fazer um exército aqui, porque daí a gente pode colocar espada, arco, sei lá, picareta, machado. Nossa, que é do rock. Como o exército tá um pouquinho grande, eu tenho que ser rápido na hora de entregar as flores, porque senão elas começam a teleportar e brigar entre elas. Ó, mas aqui já dá pra contar que tem pelo menos duas, né? Vamos juntar um pouco mais. Eu liguei a parte do mapa que mostra onde tá o Mantes. A gente vai pra lá porque vai ser lá que eu vou tentar spawnar o Kraken. Já que tudo que é coisa de que a gente pode ser derrotado, nós faz lá, por que não fazer isso também, né? Vamos derrotar esse bicho aqui do caminho pra não me atrapalhar. Tava pensando aqui, mano, olha como as coisas são, né? Eu nem ia arrumar a namorada. Vocês comentaram um monte pra arrumar, agora tem um exército que nós vamos derrotar um Kraken junto. Ó, aqui é minha casa, nós vamos passar perto da minha casa pra chegar lá. O que na real dá pra fazer é deixar elas perto aqui de casa. Pera aí, ó. Eu venho pra casa. Meu Deus do céu. Gente, fica à vontade aí, tá bom? Enquanto tem 40 mil pessoas na minha casa, eu vou sozinho aonde fica o Mantes, porque bem aqui onde fica o Mantes tem uma praia. Então, vamos arrumar mais pessoas e depois nós vamos fazer vários arco de flecha e espada. Vai dar bom, eu acho. Espero. Vamos lá. Olha os patinhos de borracha aqui, ó. Bom, achei o local aqui promissor. Não é esse que não dá aço lá do Sword Art Online lá, o anime? Ó, só aqui foi pelo menos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E agora eu vou pra casa, porque ele vai juntar todo mundo e vamos começar a fazer os itens. Dá pra entregar bife? Que da hora. Não vou ficar entregado não. Tá bom, já dá pra ver a nossa torre de plantação de minérios. Acho que todas se ele portaram pra cá. Agora é o seguinte. Se eu dropar arco e flecha, alguém pega? Vamos ver. Não, tem que entregar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Alguns arco e flechas. Toma aí, toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Deixa eu tomar aí. Toma aí. Toma um arco aí pra você. Toma um arco aí pra você. Toma um arco aí pra você. Pra você também, pra você também, pra você também, pra você, pra você, pra você. Esse último arco aqui vai ser o meu, obviamente, porque eu preciso ter um. Agora, vamos pras espadas. Você não tem nada. Você não tem nada. O problema é separar quem tem alguma coisa que não tem. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Tá, pelo que eu tô vendo, só tem duas pessoas que não tem nada. Você não tem nada. Você. Boa. Eu acho que todo mundo tem tudo. Agora, eu e esse exército gigante aqui. Ah, por isso não dá pra dar armadura pra elas, tá? Se alguém se pergunta aí. Não dá, já tentei. Elas conseguiram dar uma armadura. Mas, enfim, agora eu e meu exército gigante aqui, vamos atrás de derrotar um craque. Tô animado? Será que vai dar certo? Bom, se sobreviverem e dar certo, depois a gente vai começar a ir atrás do Mobzilla pra fazer a nossa Big Bang. Mano, vocês que estão curtindo esse experimento insano aqui no Orispawn, já deixa o gostei aí. Se inscreve aqui, mano. Fala lá, já tá perdido pra não ter essas doideiras, né? O pessoal todo já tá aqui, todo mundo tá equipado. O problema é que tá ficando de noite. Oi, põe de novo. Craque em casa. Tô sozinho aqui. Agora eu vou dormir. Aí, quando eu ficar de dia, a gente vai lá pra batalha. Bem mais tranquilinho, né? Pronto. Está de dia. Estou com o meu exército aqui. E agora é a hora. Mano, vocês estão prontos aí? Vocês estão prontos aí, pessoal? Mano, eu, La Jota, em nome do canal La Jota, junto com todas as namoradas aqui do mundo, decreto que agora a gente vai fazer uma aliança contra os craques. É isso. Foi o meu discurso. Pra um craque nascer, a gente tem que usar a nossa bazuca aqui, ó. E ela vai soltar esse bichinho. Aí, conforme a gente bate nesse bichinho, pode nascer o craque. Bora, parça. Pronto, spalei vários logos pra ficar um pouco mais fácil. Será que só funciona a Lula que fica no mar? Ah, tá bom, né? Vamos lá, pessoal. Pronto, tem muitas agora. Vamos ver se vai funcionar. Bom, a parte boa é que os artes de namoradas é bem efetivo, né? Ih, meu baçúcar estragou. Já que isso não funcionou, eu tenho uma outra ideia. No episódio anterior, enquanto a gente explorava e muito outras dimensões, eu achei um fóssil. Eu escondi ele aqui porque eu não sabia se a gente ia usar ele ou não. Na real, eu não pretendia usar. Mas acho que a gente não vai ter escolha. Pra quem não sabe, isso aqui é um fóssil de craque. E a maneira que se usa um fóssil é que é bem engraçada. Funciona assim. A gente pega um fóssil, coloca ele perto da água. Na real, a gente pega um fóssil, coloca ele no chão e em cima dele bota água. Ah, na real, não é assim. Eu vi errado. A gente pega o fóssil, coloca na bancada de trabalho junto com água. E agora a gente tem um ovo de U, não faça isso. Ou U, não, não faça. Deixa eu fazer dois por garantia, né? Deixa eu ir pra casa. Vou guardar alguns dos meus bens preciosos aqui. Agora a gente vem aqui onde tá todas as namoradas. Deixa eu só separar só pra não ter eu e fazer duas vezes sem querer. E comer maçã dourada. E que comece a batalha do nosso exército de namoradas versus o craque. 3, 2, 1. Agora... Ah, tô comendo, tô comendo, tô comendo. Mano, começou a chover. Quê? Mano, se ele chegar perto eu não tenho nem chance. Mano, as namoradas nem tão acertando ele. Elas nem conseguem. Mano, a minha sorte é que tem aquela árvore ali tampando. Eu vou ficar aqui agora fazendo isso. Mano, as namoradas nem tão ajudando na batalha. Se eu der um passo pra frente que seja, o craque me derrota. Mano, mas ele gerar com 400 de vida. Caraca! 150, 80, 40, 20 e derrotado. Esse foi o craque. Literalmente o mob mais forte que a gente enfrentou até agora. Tropando armadura de experiência, itens de ametista, bolsa de tinta, né? Um bloco de diamante e um dente de craque. Bom, o exército sobreviveu no final das contas, mas não ajudou muito. Isso significa que a gente tá chegando no patamar avançado do Ori Spawn. E tá na hora da gente ir atrás da Pini Bertha. Senhorita, hoje é um dia especial em Ori Spawn. Hoje eu vou enfrentar o Mobzilla. Então meio que essa espada aí ultimate não é tão boa, mas não. Aliás, bom dia, gente. Bom? Sejam bem-vindos a mais um dia de Ori Spawn. E de ontem pra hoje eu tava dando uma olhada. Por sinal, ontem a gente enfrentou o Kraken. E, mano, foi da hora, hein? Bom, deixa eu lançar mais um baú aqui, porque meu inventário lotou mais uma vez. Na real, o que dá pra fazer é pegar uns ferro aqui e colocar aqui. Pegar uns ouro aqui e colocar aqui. O diamante eu não sei se é assim também. Ah, o diamante não é assim, não. Mas agora a gente tem um baú de ouro que cabe mais itens. E como hoje a gente vai enfrentar o Mobzilla, que é um dos últimos chefões desse mod, a gente não pode estar fraco. E eu tava olhando todos os itens do mod. E olha como é muito item. Eu descobri que tem uma motosserra que dá 60 de dano. Tem a Big Berta, que é a próxima espada que a gente vai fazer. Tem um martelo, que ele dá 86 de dano. A nossa espada dá 40. Ele usa duas espadas, um martelo e um gringu. Eu tenho que ver como que consegue isso. Também tem um machado de batalha, que usa uma espada ultimate, um machado e um gringu. E, na real, as coisas que a gente consegue fazer agora são esses. E a real é que eu queria muito fazer isso pra essa batalha. O problema é como construir o gringu. Pera aí, deixa eu pesquisar aqui. Pronto, descobri. Dei uma pesquisada e pra conseguir esse gringu, você tem que deixar o gostei. Não funcionou ou não funcionou, moça? Não? Bom, mas deixa mesmo assim, que é vídeo todo dia às 11 e às 18 horas, fechou? Esse item a gente consegue lá na dimensão do perigo. Se não me engano, aqui onde tem os castores quebrando a árvore, tem várias formigas. Se eu achar uma formiga instável, que é a mistura da formiga marrom, com a vermelha a gente vai conseguir pra lá. Se a vermelha é normal, normal, normal. Mano, onde que fica as formigas anormais? É, aqui não tem nenhuma. Deixa eu olhar nos outros locais que eu tenho do mapa. Aqui é o local que acha as flores. Se eu não me engano, aqui tinha alguns formigueiros. Só tem que descobrir qual formiga que é. Vou derrotar esse mantis antes que ele venha encher meu saco, né? E a parte boa de eu melhorar a minha espada, é porque querendo ou não, 40 de dano é um número alto? É, mas assim, eu não derroto qualquer mob em um hit, não. Cada de 80 de dano, eu também não vou fazer isso, mas vai ficar um pouco mais fácil, sabe? Ô senhor porquinhos, por acaso você sabe onde tem? Mas o cara nem olha para mim para conversar. Ô bicho pedorrero, fala onde tem uma formiga instável ou vou te dar um tapa. Não vale a pena, não vale a pena. Para! Ai, barulho duro, boa tempão em até a vcbala fica balançando, ficou uma doideira. Bom, aqui tem um formigueiro, mas nem fala do que é, ó. Também nem sai formiga. Opa, achamos aqui. Não, 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 depois eu marco aqui. Calma, vamos pra lá. Eu ia marcar o local pra gente poder achar mais formiga, Mas deixa pra depois O mob que a gente quer derrotar é um Gringu Ele não fala português, eu acho Ele é uma planta que sai do chão e fica nessa dimensão O truque é sair e andar, basicamente Futuramente, aqui é onde a gente vai também Mas não nessa torre aqui pequena Tem que ser uma torre de seis andares Que é lá que a gente vai conseguir vários itens pra nossa armadura royal Mas eu vou conseguir ela inteira Porém, do jeito que eu tô agora, se eu for lá, eu vou olhar a raça pra cima na mesma hora Mano, eu quero dar uma olhada aqui Eu vou tomar muito cuidado Sai, sai Vocês é Gringu? Não Mano, que bicho que é aquele ali? Tipo de escorpião Bom, vamos sair de perto, né? Ninguém quer briga Uh, achei uma pirâmide Será que aqui tem os Gringos? Eu vou falar Gringu, mano Vou falar Gringos, mas é fácil Tá falando essa nomenclatura chique aí, ó Calma aí, calma aí Que barulho é esse? Para! Mano, o bicho tá colocando terra em tudo Para! Mano, aqui é o... Aqui é o... A dungeon do bicho da terra Agora entendi por que tem tanto fantasma aqui Só tem spawner disso Mano, pior que eu entrei aqui na maior esperança E não tinha nada E agora, mano, tem que continuar procurando bicho durante a chuva Aqui não vai nascer Kraken, né? Aquilo ali é um ninho de Nightmare Cara, não vou passar perto dele, não Que isso? Ah, mano O Nightmare tá com mais vida que comum aqui É um Nightmare de 800 de vida Eu vou ficar aqui atacando ele quando ele tá preso Mano, eu não tenho chance contra esse Nightmare Ele é mais forte que o Kraken Aí sim, ele tá chegando perto Ele tem 300 de vida Eu tenho que conseguir acertar ele agora ou nunca Boa Acho que vamos derrotar ele Foi! O que ele dropou? Só a coisa normal do Nightmare Só a porcaria Pelo que eu tava olhando Eu aprendi a achar o mob que a gente quer É Drifter se você usar o nome dele Não é gringo Gringo é o que ele dropa Mas ele nasce Nossa, o bloco de olho na minha moça Quando a gente acha uma ilha dessas que se movem Mas tem uma parte de The End nela Peraí Pronto, bem melhor Vamos procurar de hoverboard A gente pode voar e vai tranquilinho Sem ninguém incomodar a gente Mas que interessante Uma danjinha abóbora Um castelo com ovo do Ender Dragon O que que nasce aqui? Vamos passar perto Olha os bichos do The End Olha A real é que esse local aqui tem uma coisa interessante Meio que eu precisava desse bloco E dessa tocha hoje Vocês vão entender mais tarde Mas guardem esse item na cabeça de vocês Ó, bem ali tem uma ilha com coisa do The End Vamos ver se nasce o mob nela Mas tem uma casa ali, normal E o hoverboard quebrou Tá bom, né? Ah, mano Isso aí foi paia Cadê o bicho? Não consigo nem achar o bicho pra brigar com ele Bom, bora ter que subir tudo de novo, né? Mas isso aí que olha o spawn de verdade As coisas dá certo e as coisas dá errado, né? Pelo menos eu não morri, pensa nessa Olha ali o bicho Eu tenho que atacar ele só quando ele estiver aberto E ele tem um poder que ele me dá muito que no que back Ou seja, ele me joga muito para trás Eu tenho que tomar cuidado com isso especificamente Então eu vou ficar quietinho aqui Quando ele abriu, eu dou uma flechada Abriu Toma uma aí E trota Não abriu, não Tá em choque? Qual é o verdura? Aqui ela já tá PVP, mano E tem exército de namoradas pra derrotar o Kraken O legal é que eu fico falando Eu dou um tapa em volta, né? Bora, bora Que isso? Eu nem sei o que aconteceu Uh! Mais uma vai Aqui pra vocês é rapidinho Porque o vídeo tem corte Mas pra mim é uma eternidade Ter esse bicho aqui abrir pra tomar um tapa Olha, ele volta pro meio devagarinho Foi! Nossa, ele troca mais de um GG Agora nós vem aqui embaixo Onde agora pouco tinha 50 mil formigas Boa E volta pra casa Chegando aqui em casa A gente faz mais uma espada ultimate Pega o nosso martelão Que a gente pegou derrotando o boss lá Mistura ele com as duas espadas E com o gringo Ah, a espada tem que tá zero bala Será que a espada da... A espada da namorada tá zero bala? Tá Vamos uma espada estragada A espada é para gringo E hammer Agora temos literalmente Em vez de 15 de dano Ou de 40 E 6 Nós temos 86 Mano Ô, louco Ô, louco Gostei Gostei E como a gente vai enfrentar o mobzilla Que é um dos mobs mais fortes aqui de todos Eu venho onde estavam os krakens Porque tem as namoradas E eu peguei 3 arco e flecha delas Pra eu ter 4 Agora Tome Ah, essa aqui não vai servir não Eu acho que vai ter que ser... A picareta vai servir Eu vou ter que derrotar algumas vacas agora Pra ter carne crua Pra gente poder domesticar Um cefadrome Ah, Lajota O que é cefadrome? Vocês vai ver Eu não sei explicar Mas é o bicho que vai nos ajudar na batalha Como eu não sei quantas carnes ele quer Eu tô pegando bastante Na real Eu acho que tá bom essa quantidade Agora Eu venho aqui Aonde tem formiga vermelha E agora Eu só espero as formigas Começar a sair do formigueiro delas O meu plano é o seguinte Vou pra dimensão da formiga vermelha Dela Eu vou pro meu waypoint Que tem a formiga colorida De lá Eu vou pra dimensão das vilas E de lá Eu spawno meu dragão E depois Eu enfrento uma bis... Uou, quanto fácil Engraçado que agora Que eu quero Só tá saindo formiga marrom Agora que eu quero vermelha Olha um aqui Cola E Pronto Tamo aqui na dimensão E aqui tem um teleporte De formiga colorida Só 9 mil blocos de distância Andei pouco na última vez Vou pra ela Dá pra ver que as coisas estão boas Quando eu entrei Nem carregou as coisas E já tem esse bicho aqui, né Eu não sei se eu tô me arrependendo De ter vindo pra cá Não, pra ser sincero Eu tô achando que eu me arrependi Que situação, hein E bom, como o nome diz Aqui é a dimensão das vilas Aonde a gente for vai ter vila Agora a gente coloca O nosso bloco de olho Do fim Uma tocha extrema E vai nascer Um cefadrome Eu dou muita carne pra ele E agora ele deixa eu montar O cefadrome Ele é muito forte E rápido Então ele vai ser essencial Pra quando a gente conseguir Achar uma bisila O meu plano agora Que a gente tem ele É ficar voando por aí Achar uma bisila E poder atacar ele A distância Olha de novo o bichão ali, ó Caso eu tenha o azar De não achar uma bisila Também dá pra eu spawnar ele Olha, uma formiga gigante Agora vermelha Mano, a formiga mexeu Sai de perto Vamos cefadrome, vamos A regra é clara Se não é uma bisila Eu não tenho interesse Uma bisila Vai dar uma armadura pra gente Que é melhor Que a ultimate Vai dar pra gente também Itens melhores Que os ultimates Então é com ele Que a gente vai poder ir Pra torre Onde a gente consegue Os melhores itens do jogo Então assim Eu preciso passar por Esse estágio difícil Pra poder ir pro último E também é muito legal A ideia de enfrentar um bicho Que, sei lá É maior que o mar Da jungle Essa formiga é pequena Essa aranha Formiga é pequena Perto, vocês tem ideia Uma coisa que eu percebi É que lembra Aquele sobouso Que a gente enfrentou Outro dia Aqui à noite Nessa dimensão Spawna muito deles Olha quanta vaca De maçã dourada Pelo que eu sei O mobzilla vai aparecer Dentro de alguma vila Que nesses bichos Estão aparecendo E, bom Vai ser complicado Não identificar ele É uma sensação estranha Porque eu nunca Enfrentei um mobzilla Na minha vida Então eu estou Com uma mistura De animação Com medo Sabe Achei o mobzilla Calma aí, parceiro Quando eu cheguei aqui Carregou uma chunk Ô, calma aí Mano, ele foi metade Do mobicho Metade da vida Do mobicho numa só O mobzilla Tem 4 mil de vida Mano, o que eu faço? Mano, ele está tomando Dano e recuperando vida Olha, ele não perde vida Mano, ele recupera Mais vida Do que eu posso Causar dano nele Meu dragão morreu Mano, eu não consegui Chegar perto dele Mano, o que eu faço? Ó, a aranha Está atacando ele A aranha tirou 10 de vida dele Uou Eu acho que não tem Muito o que fazer Para, deixa eu tentar Acertar o pé dele aqui Mano, tirei 20 de vida dele Ele me jogou Em outro planeta Não tem muito o que fazer não É, eu acho que Enfrentar ele foi um erro Para quem não sabe A Big Berta É uma espada Que usa 3 partes Cada parte Usa algum item diferente Que só dropa de bosses E a minha meta É hoje A gente fazer A Big Berta Inteira Vocês comentaram Para eu pegar Essas molduras Que eu tenho aqui E fazer um diagrama Não sei se essa palavra Está certa Mas é montar Uma área de crafting Então, 3 por 3 3 por 3 E 3 por 3 Assim montando Todo crafting da Big Berta E olha Eu já tenho Todos esses itens Na real Assim fica melhor Porque esses são Os espaços em vazios E a parte boa É que a gente vai evoluir De um martelo De 86 de dano Para uma espada De quinhedo E a gente vai poder Atrás de vingança Do Bobzilla Porque para quem não sabe Ele deu um sacode Na gente no último vídeo Na real Que eu estava olhando Nós temos mais um item Aqui também Bom Agora a gente tem Atrás dos itens Então primeiro Vamos deixar elas aqui Para atrapalhar E vamos para onde Nascem os mantis Os mantis em si Eu não vou enfrentar Mas aqui nascem Muitos mobs E vai ter muitos mobs Que a gente precisa derrotar E o primeiro É aqui no deserto Porque aqui nasce Um besouro Que a gente precisa Para pegar um martelo E também vai nascer Um escorpião gigante Se não me engano O legal é Que eu fiz esse martelão Aqui Mas nem dá para usar Também ele em batalha Porque tudo que eu ataco Ele explode Só que o craft dele Usou o martelo Que eu tinha O único Bom O escorpião gigante Já está ali E esse escorpião Aqui imperador Ele dá 300 Ele tem 300 quantas de vida Mas o problema dele É que ele dá muito Que no que back Então o clube Para derrotar ele É usar o arco e flash É mesmo Para contar com muita vida Está demorando para derrotar ele Pegamos mais um item Que precisava também A parte boa É que ele está se distraindo Brigando com essas namoradas Que estão aqui soltas A toa Ele põe esse pau Nara aqui do lado Assim Verdade né E a marreta dá maior dano Dá ponta com a marreta Olha Ele está com 120 de vida 60 50 E ele desistiu de mim Então eu deixei eu ir atrás dele Deixa eu vir para cá Para ele vir aqui Toma Agora é só achar os item Que ele dropa E pegar tudo Por incrível que pareça Eu acho que ele não dropou A escama dele É azar o meu Bom Está de noite E eu já achei outro Bora derrotar ele Só que dessa vez Eu não vou dar chance Para ele pôr o oceano não Vai ficar preso Agora vai dar certo Olha a vida dele descendo já Só mais uma Vai na picareta E foi Boa Olha ele dropou Outro time muito bom Agora é ir para outros biomas E pegar os outros itens Que a gente precisa Já está dando certo Já é um começo bom Bom Gente Eu estou andando pelo mundo aqui A procura dos mobs E eu vi esses fantásticos Que me assustou Mas por sorte Ele fez eu ver o O bizonho de Hércules E é ele que dropou o machado Eu consegui mais uma Uma escama De imperador do mar Mas não vai ser tão útil agora Meu Deus Toma 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 Tem que ser no arco Mano Essa espada Essa marreta aqui Explosiva Não foi uma ideia boa Vamos fazer uma Uma espada ultimate nova Que eu estou no Big Berka Ou espera a Big Berka Não sei Não vou pensar Só mais uma E foi Dropou outra marreta Mais algo Acho que não Deixa eu aproveitar E vir para casa Coloca aqui esse Esse aqui E na real A primeira parte da Big Berka Já dá para ser feita O que significa Que a gente está avançando Que é uma beleza Mano Mano Já vale O gostei Papo reto Até porque aqui é na JPP Dois vídeos todo dia Eu acho que a gente Essa marreta ruim Aqui Que nós não vamos usar mais Agora a gente precisa pegar Melonóide Jumpbug E basilisco Eu vou ver se elas são Nessa dimensão Vortex Eye Não é aqui Warme Eu não tenho certeza T-rex Eu sei que é outra dimensão Sea Viper Sea Viper é aqui Eu vou pegar o Sea Viper agora Então Sea Viper é aquela Aquela cobrona Só que é a versão vermelha Que nasce no ar Tem algum mar aqui Não Aqui ó Sea Viper Ah nem é vermelha não Esse aqui é normal mesmo Esse caranguejo Será que eu fiz alguma coisa dele também Eu vou ficar aqui perto da terra Porque eu pego uns drops pelo menos Aqui não é perto de onde eu comecei A série Porque olha ali ó Tem aquela crafting table Boa Foi Boa Droppou a língua Droppou Aqui embaixo da espada Do lado do Caterkiller Pronto Agora eu vou dar uma verificada Onde eu consigo o resto do que falta Bom O próximo mob é o Jumpbug E pelo que eu entendi Ele spawna na região desses mobs Que ficam bem aqui ó Perto dos speedbug Que fica bem aqui no pântano O chato é saber Quando que spawna esse mob Por causa que vai ficar spawna Esse bicho aqui Toda hora que fica pulando Aqui chato Bom Eu vou esperar um tempo Ver se ele se transformou Noutro mob Ou sei lá O que acontece Mano Se passou um tempo legal Eu usei alguns minor dreams Pra gente dar uma limpada Aqui na mina E eu achei Ó E eu achei Algumas coisas interessantes Como Esse spawn de the king Agora Acabei de achar Funciona assim Ah tem que juntar nove Entendi Eu falei Uai Vou botar mais um spawn Do mob mais forte Do jogo fácil Assim Mas eu não vou mentir Que eu achei spawn egg De vários mobs estranhos Que eu queria mostrar pra vocês Eu só quero subir pra superfície Antes Pra gente poder fazer isso Lá na terra viva Porque eu posso pegar mais água Por sinal Eu não sei se eu falei Mas eu tô na dimensão de mineração Eu saí do overworld Lá não tava tendo nada que eu queria Fiquei naquele spawner Mó tempão Eu não achava nada Doideiro né Tá vamos por parte Primeiro Eu consegui alguns ovos de cube E ela É um naruto Literalmente É um naruto Mas eu achei uma dungeon Que tinha spawner de cube Só que eu só peguei o baú E roubei Porque eu queria gravar pra vocês Aí a minha dúvida O naruto trofa alguma coisa Não é pior Que se eu trofa porcaria Esse bicho aqui Será que a gente vai precisar Ah não Já derrotamos ele Bom Aqui tem bastante água Então vamos começar a fazer Os mobs que a gente pegou Primeiro O jump bug Que já era o mob Que a gente queria Meu Deus Ele é gigante Que susto Ó assim Ele pula mesmo O negócio Ele tá correndo de mim Ah Ele spawna o spirit bug Não o spirit bug spawna ele Por isso que não tava funcionando Pra ficar no spawner lá Foi Boa Aqui Jump bug scale Eu também achei um Easter bunny Eu acho que é um mob raro Que só nasce na páscoa Da vida real Mas como eu achei o fóssil Quero olhar Que paia Um Melenoide Ele vai ser útil sim Vai precisar Se eu não me engano Esse é aquele mob Que usa dungeon A gente enfrentou ele No episódio anterior É ele mesmo A gente pega esse negocinho Rosa aqui Que ele dropa Tem esse warm aqui Eu não sei se a gente Vai precisar Mas peguei Meu Deus Que que é isso É isso Agora tem que esperar A gente sair Como que funciona Ele é uma minhas botas Eu preciso de warm tooth Que é dente de minhoca Pelo que eu vi aqui É da boss warm Deixa eu ver se o nosso ovo Dava boss warm Não Essa aqui é large warm Eu preciso de boss warm Bom Basilisco é legal A gente pegar já também Porque o basilisco Vai ter que chamar dungeon dele Que dá trabalho E o basilisco Ele é um mob Que não é difícil de rotar O único problema dele É que ele tem gente lenta Ele dá muito que no feedback Então Na real Às vezes De rotar na dungeon dele Era mais fácil Mas tá lá Vamos achar uma formiguinha vermelha Ou na real Vamos por essa aqui Aqui na formiga instável A gente tem um caminho De volta pra casa E agora Temos duas partes Da big berta completa Falta apenas três itens Pra gente poder fazer ela Pra terminar essa parte da saca Que é O dente de rex O dente de minhoca E o óleo de vortex Eu tava dando uma olhada aqui E restam três mobs Um deles A gente já viu aqui Milhares de vezes Mas a gente nunca enfrentou Que é o t-rex É esse aqui, será? Esse é o Daironix O t-rex deve ser um pouco maior Eu tenho que achar ele O chefão das minhocas E o último É lá na dimensão de cristal Tá nascendo muito Desse daqui Olha esse baronix A parte boa Que já tá ficando de noite Então se ele só nascer a noite Ele vai nascer Eu tô feliz que a gente tá conseguindo Derrotar todos os bosses Logo, logo a gente vai poder Se vingar Daquele meia boca Lá do Do mobizinho Ó Já nasceu o primeiro boss Significa que tá de noite Ah, não sei se eu comentei Mas o boss Que tá faltando também É um bicho De uma dimensão Que a gente não foi ainda A dimensão de cristal Será que é aquele ali? Alossauro Eu não sei se ele dropa Se serve ele Vamos derrotar Acho que não Tá muito fraco Muito fraquinho A gente vai ter que achar O verdadeiro T-Rex Opa, T-Rex Achei Vem Olha ele conseguiu tirar dano meu Também que eu tô lutando Com três bosses ao mesmo tempo Mas peguei o dente Boa Outro mob que me interessou É aquele ali Esse mate mal Vamos aqui enfrentar ele E ver se ele dropa Alguma coisa em cena Não é nada Tá bom Agora eu vou ficar andando Pelo chão aqui Olhando todos os fósseis Que a gente achar pelo chão Até eu achar O do boss minhoca Ah não Gente, eu Mano, o que que é isso aqui? Mano, gente Eu acabei de derrotar a minhoca E eu peguei o dente Mas não gravou Bom, fazer o que? Mas pelo menos Temos tudo Fato curioso Que eu perdi o meu machado Tem um tempo Nem imagino onde a gente esteja Vamos usar esse aqui por enquanto De qualquer forma Agora só falta um item E é lá na dimensão de cristal Se eu não me engano Pra ir na dimensão de cristal É só clicar nas fadas? Ou não? Eu acho que não Acho que uma machada Deve estar com alguma delas aqui Certeza Mas não vou ter olho bom pra isso não Pra gente Pra dimensão de cristal Conseguir o olho de vórtex É bem diferente de tudo Primeiro A gente faz um baú Evolui ele pra nível ferro Coloca ele bem aqui Vamos colocar tudo Repito Tudo que a gente tem aqui Incluindo a nossa armadura Pois nessa dimensão A gente não pode levar itens Agora a gente tem que achar a formiga Uma formiga meio branca Meio sem cor Ela destrói madeira Então é um ponto fácil Mas se bem que os castor também destroem Bom, vou dar uma mandada até achar Mas dá pra achar em planície Floresta e jungle Então não deve ser tão difícil Tem que tomar cuidado Que eu tenho uma armadura agora Esqueci desse detalhe Pelo que eu vim no mapa Aqui parece um local bom pra se achar O real é que agora tudo se baseia O resto em sorte Pera, achei uma Achei uma Formiga Cristal Salva Comi a minha maçã Antes de ir pra lá Clica Eu nunca fui pra essa dimensão Eu tô com medo Ué? É de cristal Bom, aqui é estranho Eu acho que ali deve ter o olho de vórtex Ou talvez nesse labirinto Eu achei algo que eu acho que é uma árvore É árvore Boa Fiz uma picareta de cristal Uma picareta de Kayanichi Quer dizer, uma espada E agora uma picareta Tá, vamos atravessar essa montanha E vamos dar aquele negócio ali Ver o que que é Até por causa que Essa dimensão é muito estranha Ela me dá um pouco de agonia Não sei pra vocês Comenta aí o que vocês acham dela Aquilo ali é um vórtex Ai, não Aquilo é um rotator, né Que interessante Tô morrendo E cada vez acendo mais perto do perigo Pegar as coisas aqui desse baú Tá bom Eu acho que o mais prático seria A gente só descer mesmo Pra essa dungeon Ver o que a gente acha Já que ali em cima Não tem muita coisa que dá pra fazer E ficar vivo mesmo Uai, uai Mas tem bedrock aqui Como que eu entro? Ali tem uma luz Será que é ali? Não, tem que ter alguma entrada, né Ali, ó Ali parece uma entrada Vamos lá Mano, eu tava chegando aqui Não era aqui a entrada Mas bem aqui junto Tinha esse buraco Entramos Olhando por aqui Dá pra descer mais ainda Pra achar coisas Mas eu não sei se vale a pena Agora pra mim descer O que eu vou fazer É andar por esses corredores Que por sinal Lembram muito aquela Backrooms, né Que falam E ver se eu acho alguma coisa Tá, fui derrotado E, opa Peraí que ele é um Vortex Eye Qual é? Como será que eu atraio ele pra batalhar? Ele me viu? Ah, ele tem muita vida É incrível Então, gente Tem um Vortex Olho aqui Me atacando E toda vez que eu morro Eu renasso do lado dele Eu derrotei E o engraçado Que foi bem quando eu terminei De coletar recursos Eu ia fazer minha armadura De Pinkton Malit Que eu fiz agora Só que na hora que eu vim Pra grafitar as coisas aqui Eu comecei a ser atacado Algumas vezes Eu nem sequer pude chegar A testar o quanto Essa armadura me ajudaria Ou não Mas agora o que eu quero É esperar ficar de dia Pra gente poder achar uma formiga E voltar pra casa Porque eu já tenho o item que eu quero Vim pro local que a gente nasceu Na dimensão Porque eu lembro que bem aqui Tinha formigas A real é que ver formiga aqui Não é a coisa mais fácil do mundo não, gente Não é nem questão Por ser raro de achar Porque eu não enxergo nada aqui Opa, tem uma aqui Tem uma aqui Vamos pra casa Vamos pra casa O legal é que os meus itens Se mantêm aqui A parte boa É que agora Temos tudo Vem pra cá, pessoal Agora A gente finalmente Pode gravitar A Big Bertha Então vamos pegar Nossos itens Pra fazer ela Tá, vamos lá Começar a craftar A Big Bertha Primeiro a parte de baixo Depois a outra parte aqui E por último A lâmina E agora É só juntar Esses simples itens aqui Que nós vamos Ter a Big Bertha Mano Dá um ligue Na Big Bertha Espada de 500 de dano Só pra vocês terem Uma amostra Vamos olhar Onde tem os mantis Nasceu o primeiro mantis Ele tem 120 de vida E olha onde ele tá Toma Vamos deixar um mais longe Toma 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 Esta é a Big Bertha Agora Vamos atrás Do Mob Zilla Hoje É o dia Agora que nós temos A Big Bertha A gente vai finalmente Atrás de vingança Contra o Mob Zilla Vamos derrotar ele E vamos fazer A armadura De Mob Zilla Mano Que da hora Se eu não me engano Bem pra cá A gente tinha Um ninho de pesadelos Vamos testar A nossa nova espada Neles Mano Olha a licença Que o porco Tá de mim Na moral Já merece Gostei Mais um episódio De Spawn E mano Simbora Que hoje vai ser Da hora Eu tive Uma ideia Eu tive Uma ideia Peraí Deixa eu até Botar meu fone Gamer Aqui Calma aí Gente Eu tive A ideia Do dia Ah Se bem Que esse Spawner Aqui De Nightmare Não funciona Mais Mas é o seguinte O que eu tava pensando Era aqui em casa O que acontece Se eu fizer Um baú Eu vim aqui Na minha árvore De duplicação Tá Vou colocar Bem aqui Um baú Deixa eu pegar Essa espada Dela aqui E vou colocar Aqui Será que vai Duplicar O baú E a espada Porque imagina Todas as namoradas Com Big Bertha Bom Vamos esperar Um pouquinho Aqui Gente Eu tô parado Todas elas começaram A agachar E dar espadada No ar Viram Com o que Que elas estão brigando Bom Tá comigo Não O baú Não duplicou Infelizmente Mas Isso não é um problema Porque mesmo assim A gente ainda Tem a Big Bertha Pra nós E é o que a gente precisa O próximo plano A gente derrotar O Mobzilla O número de vezes Que for necessário Pra gente conseguir Uma armadura completa dele A gente vem aqui Onde tem o Ninho das Formigas Vem pro mundo Das Formigas Vermelhas Só por desencargo De consciência Que legal E aí Toma 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 Tá Vamos aqui pro teleporte Da Formiga Colorida Já clica na primeira Que a gente vê E antes Eu tinha medo De enfrentar Essa Formigona Que roubou Vamos enfrentar ela Ela tem 1500 de vida Quebra esses spawners Só pra não me atrapalhar Toma aí um tapinha Pra que você é ligeira Pronto Quebrei todos Os spawners Aqui Cadê a chefe Dos meus 500 de dano Eu consigo acertar 180 por vez Nela Significa que Além de ter muita vida Ela tem muita resistência Mas derrotamos Nossa Só dropa porcaria Mó trabalho pra isso Ah Esse aqui dropa Um pouquinho de ferro Pelo menos Bom Acho que não tem o que fazer aqui A não ser Enfrentar o Mobzilla Olá Sentiu minha falta? Tá brilhando o cara aí Ali ó Legal que ele deixa um rastro Pra onde ele passa Mobzilla Pelo que eu entendi O problema é a cauda dele A cauda dele que faz eu ficar Eu não consegui chegar perto Deixa eu dar uma volta aqui Qualquer coisa eu pego Mais um daqueles dragão Que faz voar Boa Ele olhou pra cá Calma aí Calma aí Acho que eu vou conseguir Vim pra frente dele Boa Bora Opa Caudei 80 de dano Foi a primeira vez Que ele tomou dano Opa Dando considerável de novo Eu acho que a gente tem uma chance Tá Tá Calma aí Calma aí Pronto Peguei os recursos Pra spawnar mais um Eu não lembro o nome dele É Cefadrome Cefadrome Deixa eu domesticar ele Pra ele deixar a gente voar nele E agora Ele tem uma vida boa Ele tem 200 de vida Mas ele vai sobreviver um tempinho aqui Com ele a gente vai poder chegar Até perto do Do Mobzilla E poder atacar ele Calma Dá a volta Tem que aproveitar esses momentos Que ele tá virado pra cá Ó 3.700 de vida Boa 3.730 3.750 Boa Bora Bora Boa Recuprei a vida dele Vamos lá de volta Ó 3.600 de vida 3.500 3.400 Ih Bom Perdemos ele Mas tá Eu ia falar que tá de boa Que se eu spawnar outro Mas Ah ele já spawnou Pronto Boa Vamos lá pra batalha Junto com isso também Ganhei um desse item Que faz sair trovão Ó Mobzilla tá descendo a vida dele Tranquilinho Meu Deus Uou Tá Eu acho que o truque É ter outros inimigos Pro Mobzilla Pra ele não focar só em mim Porque senão daí já era Porque ó Arco e flecha Não pega nele Bom Agora ele foca na vila aqui Tranquilo Ele vai ficar na formiga também Vermelha Mano Pensei que isso é uma batalha fácil Não vai Boa Acertei mais um hit nele Olha a vida dele 3.100 Depois de tanto tempo Tiramos mil de vida dele Tem que aproveitar Enquanto tem vila por perto Que ele odeia as vilas Tá Curei ele aqui Vamos pra batalha de volta Boa 2.600 Boa Mano Olha o nível de dificuldade Desta batalha Mano Senhoras e senhores Este é o Mobzilla E a vida dele vai recuperando Isso que é legal Mas bom A gente tá com quase 2.500 de vida 2.400 Nada Só tenho mais uma tocha Depois eu vou ter que sair Buscar mais Pra poder fazer mais pet Mano O Mobzilla Mano Eu tô pensando agora Eu tenho que derrotar O The King e a The Queen Depois Como que eu vou fazer isso? Mano Olha isso Eu cheguei perto Eu já tomei um chega pra lá O que eu fiz agora Foi o seguinte Eu voltei pra casa Olha o nível Pra olhar os baús E ver se eu tenho Alguma comida especial Que vai me dar algum poder Ou algo do tipo Eu tenho algumas coisas Tudo estranho aqui Tem que testar Pra ver se é boa Mas nada muito fora do comum Pra ser sincero O que eu vou fazer É pegar todos os meus carvões Gravete e redstone Fazer tocha extrema Pra ter um pack mesmo agora E ser o que Deus quiser Bora Pô Spawnei o bicho aqui Vem pra cá Não corre não Parça Calma aí Eu tenho carne crua pra você Boa Consegui Começou a correr do nada Essa nada não deu nenhum efeito Peixe Só deu para ir resistência É Acabou as comidas Comidas que eu tinha uma porcaria Agora é tentar tacar uma bizila Nos momentos que ele estiver distrito Com outras coisas então Ó Taca 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 Ó 2.200 de vida Pra que cara Bom até peguei o bloco de volta agora Pra gente poder começar a nascer mais perto dele Porque ele já tá a quase mil blocos Olha quantas vilas ele desimou no caminho Bom Se eu tinha alguma dúvida Se alguma batalha do Orispa Ia ser realmente difícil Eu tenho a minha resposta Nossa Isso que eu quero fazer a armadura dele né Tomara que ele tenha Mano Se tiver que derrotar mais que uma vez Já era pra mim Será que eu ficar sozinho de longe Tem um arco de flash Pode ser uma boa Tipo assim De vez em nunca Ele toma dano né Ou não É acho que não Mano Ele já recuperou 100 de vida nesse tempo Calma Vou tacando em turnos assim ó Boa Boa Tá Acho que eu montei uma estratégia Boa 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 Certo Eu tenho que O meu O meu cefadrome tá sem vida Calma aí Boa Foi Vamos Eu acho que eu finalmente Tenho uma estratégia Pra conseguir derrotar o Mobzilla 2038 de vida 2020 1950 1950 Boa Recupera a vida do cefadrome Boa Ele continua meu amigo Mano Montei a estratégia Montei a estratégia 1900 Uou É Tem hora que ele dá uns ataques um pouco mais poderosos assim né Mas graças a essas mudanças na estratégia Agora a gente tá durando muito mais tempo vivo E tá conseguindo acertar muito mais ataques ó Ó Acertei um ataque agora Eu corro um pouquinho O cefadrome tá só o pó Então ó Vem aqui ó Paro ele Duro Volto Vamos E o Mobzilla tá lá Ó 1800 de vida 1700 Agora corre um pouco Nossa mano Olha o estrago que ele gera Cara Tô abismado Bora Iola JPVP Mano Tô combando o Mobzilla Eu tô combando o Mobzilla Corre 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 Voltou Boa Cefadrome Tá com bastante vida ainda Ele vai atacar a vila Que ficou bem bravo Agora ele volta Toma uma aqui 1300 Boa Meu cefadrome tomou um dodóizinho ali Vamos distanciar um pouco A real Mobzilla Deixa eu te falar que ninguém aqui gosta de brigar não Pode ficar parado Não precisa atacar não tá Tá Achei ele Eu tinha perdido Meu Deus Calma 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 Ele continua com 1200 de vida ao menos E eu já morri Mas agora ele tá com menos de 1500 de vida Eu acho que vai ficar mais fácil O ideal seria que tivesse de noite Que é spawnar Mobzilla Pra ele ficar bravo Mas também já vai servir agora de dia O meu medo de tentar enrolar ele até de noite Aqui simplesmente ele vai recuperar a vida dele O que eu posso fazer agora Pelo menos é ficar enchendo o saco dele com o arco Mano Essa batalha já tá durando mais de meia hora Que surreal O arco e o flash só serve pra impedir ele de chegar tão perto Se minha armadura vai quebrar qualquer momento Eu não vou começar a morrer pra ele Boa 145 de vida Menos de 1000 Boa Agora tá com pouco aqui Calma Enrola um pouco Boa 800 de vida 815 Voa 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 Pro longe Boa Ele vai atacar a aranha agora lá Toma aí 700 de dano Vou Ele vai lutar com a formiga Enquanto se eu me aproveito pra entrar na batalha E atacar ele 700 de vida 600 Ok preso 500 Boa Mano Essa batalha é a mais difícil de todas Mano Quebrou dois arcos agora Não posso nem me dar o luxo De comer as maçã encantada mais Volta menos de 1000 de vida Pra gente poder derrotar ele Que por favor Dei pra fazer a armadura É logo aqui A margem de destruição já Pra saber que ele tá perto E o bonito 400 de vida Bora Boa Bora que agora tá ficando de noite Vai começar a nascer mob E vai ficar um pouco mais fácil Mano Ele tá focado só em mim Ele tem que achar Vem pra cá Vem pra cá Se ele não arruma briga com outro mob Não vai dar pra atacar ele E ele tá recuperando a vida dele Vem pra cá Mob Toma aí mais um Hit louco aí Ai Calma Boa Ele se encontra o mob Ataca 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 Aproveita 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 Calma Cacinha um pouco Cacinha um pouco Cacinha dourada Mano Que isso Boa 300 de vida Eu não tenho mais uma cacinha dourada Tá muito difícil de atacar ele Eu vou ter que fazer Tipo assim Bate e volta Bate Ó 295 220 Vai ter que ser bate e volta o tempo todo agora Ó 180 Boa 120 Boa Bate e volta 60 Com a minha fita Eu nem acertei ele Eu passei por dentro E não acertei E ó Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Mano Finalmente Eu derrotei ele Mano Finalmente Ele é metista Calma Não quero metista Mano Pega tudo Aqui Isso aqui Tá droppando Experiência Tá Mano Droppou até picareta Ultimate Pega tudo Ford Mobzilla Que tá droppando Porque agora As coisas vão ficar Diferentes Mano Do céu Vocês não tá ligado O alívio Alegria Tá gravando Tá gravando O alívio Alegria A felicidade Que eu tô Nossa O que isso aqui Deu trabalho Não tá escrito Mano Pra vocês terem ideia Eu tô tão feliz Que eu vou fazer agora Mano É tudo Proteção 10 Meu Deus Tô com A armadura De escama De Mobzilla Consegue me dar dano? Não Que da hora O Mobzilla Consegue me dar dano? Será? Ah Pra mim arrumar Outro Mobzilla Pra enfrentar Mano Quer saber? Eu vou andar Até chegar Outro Mobzilla Só pra ver se dá dano Olá Achamos Ó Comi uma maçã dourada Que só dá Absorção e regeneração Então Agora só dá Absorção Que ela só aumenta Dois corações Ela não me dá resistência Vamos chegar Vamos chegar aqui Pra ver qual é Que é Não tomei dano Não tomei dano Entendeu? Agora eu caí, né? Mano Peguei mais um Peguei mais um Cefadrome Só pra testar Ó Tô tranquilo Batendo nele Até dá uns lag Mas não tô tomando dano não Ó Consigo tirar a vida dele Normal O meu Cefadrome Tendo empurrado Mas eu não Ó Mano Agora as coisas Tá diferente Agora as coisas Estão bem diferentes No Mobzilla O meu Cefadrome Vai de arrasta agora Porque ele é fraco Mas eu não Mano Tirei mil de vida Do Mobzilla Tomei um pouco de dano ainda Mas foi pouco E agora eu comi a primeira maçã Porque meu Cefadrome Morreu E eu caí de um bilhão de blocos De qualquer forma Eu tenho um montão De coisa que eu tenho Um montão de coisa que não é inventário Que eu tenho que arrumar Um local pra guardar Pra gente poder atrair Logos itens Deixa eu guardar Todas essas porcaria Que eu não vou usar Olha que interessante A ultimate pickaxe Que dropou do Mobzilla Ela tem um encantamento a mais Tem Inquebrável 4 Eu vou usar ela Também já vou aproveitar Pra gente poder finalmente Fazer um machado pra gente Prontinho Machado ultimate Eu não sei como eu perdi o meu Junto com isso Eu vou pegar uma ultimate sword Uh Olha que legal Pra quem não lembra Recentemente A gente colocou um baú aqui com item E o baú duplicou Ah Mas os itens do baú não duplica Que chato Bom Mas tudo bem Porque agora A gente vai Ah Eu achava que a armadura De uma visita Não deixava morrer De dano de queda Mas tá bom Como a gente vai pra uma dimensão Onde tudo é muito Mais forte e perigoso Eu vou formar Algumas carninhas antes Pra gente ter o que comer Quando chegar lá Porque não dá pra comer Só a maçã dourada Porque a maçã dourada Por mais que ela dê Vários efeitos positivos Ela recupera pouquíssima fome Eu fico me perguntando Se tem alguma comida Melhor aqui na hora de spawn E eu tô moscando Que às vezes tem né Bom Tem maçã dourada Aqui da vaca né Ela é boa Que dropa maçã normal Maçã encantada E também carne É 3 em 1 Eu acho que atualmente Esse é o melhor mob De se formar comida Se tiver algum melhor Comentem aí Mas bom Já tô com 20 e poucas comidas Eu acho que eu vou chegar Só até meio pé Que já tá bom Vou derrotar umas vaca normal aqui Que já vai servir Tome 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 Prontinho Agora a gente só precisa ir Tranquilinho Atrás da dungeon Que a gente vai pegar os itens Da Royal Guardian Aqui temos comida Armadura Não nos falta nada Temos até a pingberta E a dimensão que a gente vai ir A gente precisa achar A formiga instável Que é aquela formiga Que é uma mistura de vermelha Com marrom As duas formigas que tem no jogo Essa aqui? Não É alguma dessas daqui? É não Então vamos pra onde a gente já sabe onde tem Pronto Tome aqui onde fica as formigas vermelhas e marrons É só procurar que tem instável aqui também Aqui ó Prontinho Eu devia ter vindo aqui de dia Definitivamente Isso não foi uma ideia boa Até porque aqui de noite Só spawn a Nightmare E coisa pior Que isso? Bom Ao menos agora a gente é bem forte né Então Nightmare já foi de arrasta E eu não morri Mas de qualquer forma Eu ainda tenho que achar a dungeon Pra gente poder enfrentar Todos os mobs Pra pegar nossas espadas Oxi Que lugar que é esse aqui? Cheio de ordeão Quero entrar aqui pra ver Banqueiro Político 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 Mano Eles Ah não mano É uma crítica social mano Aqui tem banqueiro Político As coisas tudo E eles sobam a nossa armadura E tem um cheiro de dinheiro né Ó Tem um spawner de bandido Toma Aí ó Pra quem queria Olha spawn também É crítica social De qualquer forma A gente ainda precisa Achar a torre dos desafios Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar meu hoverboard Vou voar E vou achar Se eu não me engano Tem um indicativo De que ela é a certa Quando lá tem seis andares E no topo Tem uma netherrack Meu hoverboard quebrou Eu não entendo Por que nessa dimensão Sempre que a gente vem pra cá O nosso hoverboard quebra às vezes Mas tá tudo bem Vamos a pé Que ao menos Não importa como a vivenha Eu posso ou derrotar ele de longe Ou ele não derrota a gente Simplesmente Se bem que a minha Big Bert Já tá com metade da durabilidade dela né Eu tenho que economizar um pouco Opa Opa É bem aqui Agora eu só torcer pra ter vários andares E a Opa Opa Calma Pode ter Um Dois Três Quatro Cinco Seis E tem a netherrack É aqui Esta E isso foi eu limpando o térreo Que que é isso aqui Rotator Dá licença Você não é nada de dimensão de cristal não parceiro Mano olha que lugar estranho Tipo de mob que vem voando aqui do nada assim Boa Mais um andar limpo Nossa armadura ainda tá aqui Olha que é isso Tem que tomar cuidado também Pra não ser jogado pra fora da torre Senão eu vou ter que começar a reentrar ela toda Carma Carma Calma Calma Pera aí Pera aí Pera aí Pronto Mais um andar Foi Vai continuar subindo Carma Ah Mantis Mantis Os caras querem trazer mantis pra brigar Logo pra mim mano Mantis é o mob que eu mais matei aqui nesse jogo Na real Mantis e abelha né Mantis e abelha Eu já tô formado Dá licença Dá licença Dá licença A parte boa é que os mobs que ficam roubando o item acabou né Agora fica um pouquinho mais fácil de dominar essa coisa Dá licença Dá licença Dá licença Falta quantos andares Eu acho que falta esse mais dois só Então andar dos mantis Que abre eles de boas Andar de motra aqui Meu Deus Aquela abelha gigante que eu vi poucas vezes Tá Tá começando a ficar meio complicado agora O chão tá explodindo Eu tô sendo atacado em tudo que é canto Eu já não sei mais que tá Sai Sai Mano Olha isso Olha Isso Cadê a subida Ué não tem subida não Ah aqui A parte boa é que como a gente fez o desafio do mobzilla A gente nem precisou comer uma massa dourada ainda sequer Mano Eu não consigo nem ver o spawner Olha quanto mob Eu não sei nem o que é O que é spawner O que é mob de verdade Mas Tá Eu achei a subida Mas eu vou derrotar os mobs Pra não me ferrar Quando eu estiver lá dentro ainda Bom Vamos subir Dá licença Sai pra lá Aquela JPVP Ah não é spawner de nightmare aqui né É o spawner de nightmare O problema do nightmare é que ele tá muito que no que vai Deixa eu quebrar tudo aqui Foi Uh Bom Subimos na torre Agora eu vou ter que descer por dentro Todos os andares Eu tô lascado Me desejem sorte Bom Toda dar tem spawner Já vou começar quebrando aqui Porque aquele spawner de minhoca chefe Que rouba aí Roubou minha picareta já Pra começar Quebra Quebra Mano Por sorte Eu consegui recuperar rapidinho Minha picareta Porque se vocês olharem Já perdi o peitoral E o capacete Junto com a picareta Então assim Existia uma chance Eu ficar preso pra sempre Nesse andar aqui já Meio que eu teria perdido Os meus itens de ultimate De mobzinha Ainda tem que fazer daí Mas por enquanto A Jota tá na sorte Vamos pro segundo andar Que agora as vezes As coisas vão ficando mais difíceis Ah Se bem que t-rex Tá tão difícil não Deixa eu subir aqui Quebrar os spawner Tá Esse andar foi até que tranquilo Tá Aqui a sala já tá maior Deve estar Ah não Não é de basilisco né Quando eu tive que derrotar um basilisco Eu preferi colocar o ovo De gerador dele Porque com uma espada ultimate O basilisco demora muito Pra morrer E ele me dá essa lentidão Insana aqui E veneno Basilisco é muito ruim De derrotar Ah não Para basilisco Se eu for pulando Acho que eu consigo dar Um pouco mais rápido Não Eu tava bem aqui Pra quebrar o gerador Ele me empurrou Calma Cai aqui dentro Foi Foi Bora Tá começando Já vai ficar bem complicado As coisas aqui E eu só desci três andares Esse aqui é o quarto do caso Tá Vamos ver o que nos reserva No próximo E Ah Demos sorte Veio o besouro O besouro é fraco Pera aqui Besouro aiada Ele é fraco ou nada Por que ele não tá morrendo numa só Não Pera aí Para besouro Deixa eu te derrotar em paz Foi Foi Boa Dá licença besouro O legal é que pra chegar aqui A gente também passa por vários mobs E drops que a gente já teve que pegar ao longo do tempo Só que assim Num spawner Mil vezes mais difícil né Ah O jump bug O jump bug é chato Deixa eu derrotar o jump bug aqui tudo Vamos quebrar o spawner Não Eu tinha derrotado todos Calma Vamos Bora Bigberg Bigberg Mano Tem a espada mais forte Mano Por que não tá dando dano Pera Mano Foi 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 Só quebrou o spawner E Yo Tá bom Se eu não me Meu Deus Que legal Olha Mano Os baús são só itens Pra spawnar mobs Spawn Ender Dragon Eu vou querer Esse Deixa eu dar uma olhada Em todos que tem aqui Já que estamos com a oportunidade na vida Nunca cai todo dia Essa oportunidade bonita Que isso aqui Eu quero também Que seria spawn WTF Eu quero Tá bom Agora a gente desce pro último andar Aonde a gente finalmente Vai pegar os nossos itens Sonho Tá Esse Esse Hammerhead É um bicho muito forte Ai Ai Por sorte Não por sorte não né Por estratégia A gente tem Calma Aqui eu vou ter que comer a maçã dourada Pela primeira vez A gente tem Mano A gente tem a armadura do mobzilla E todos os outros itens Pra gente conseguir se defender aqui Mas com uma armadura ultimate Aqui é a morte na certa Até porque mesmo com a armadura no mobzilla Eu tô tomando dano Vocês tão vendo né Opa Se eu pisar nesse item aqui Eu saio da dungeon Então eu tenho que tomar cuidado Para Consegui? Eu consegui Yo Bom Vamos aproveitar e spawnar os mobs ou não Ah não Vamos testar Nossa armadura nova né Agora Se me dão licença Deixa eu pegar A minha Royal Guardian Sword Mano A minha espada Dá 500 de dano Essa aqui dá 750 Vou colocar ela Bem aqui ó E ela já vem encantada Como se não fosse suficiente Um spawn do The Prince A armadura De Royal Guardian E O resto dela Deixa eu equipar bonito aqui Pra vocês verem a diferença aqui Do poder Mano Se liga Em lajota PVP Com armadura De Royal Guardian Até caiu devagar Ó Uh Olha agora Nossa Já que eu peguei o ovo de vários mobs Vamos spawnar eles Pra ver como que funciona Eita Que da hora Quero de novo Pra ver de novo Mano É um pássaro de fogo gigante Legal Vamos spawnar o WTF Ainda também tá Uma aranha robô Que eu posso controlar Mano Imagina aqui Lajota PVP Tranquilinho Andando com a minha aranha robô Mano Aqui ó Minha aranha robô Ih Mas eu podia controlar ela Vocês viram né Ai com essa armadura Cai devagar Olha que bonitinha A bombinha do jogo do Mario Tá girando Será que eles podem? Tá aí a resposta Agora sobrou o Ender Dragon Que eu acho que vale a pena Também né Colocar ele aqui Pra nós ver Prontinho Mais um aqui Só pra Pronto Se pega o crítico Vai num hit só ainda E ó Girou os portais ali em cima Que legal Agora resta apenas um mob Que é o WTF E vale lembrar que Essa armadura É a melhor de todas E é com ela Que a gente vai derrotar A The Queen O último boss E o The King também É o último boss De Ores Paul Mas antes Vamos ver o que esse negócio Que faz Ah É isso? Não tá né Bom Como vocês sabem Ontem a gente Foi atrás De algumas coisas Royal Temos nossa armadura Royal completa Fora o fato Da gente ter a armadura De Mobzilla Que nos deixa Muito forte Porém Por mais que a gente Tinha toda essa força Ela talvez Ainda não seja o suficiente Pra derrotar Os bosses final Então é por isso Que hoje Eu vou precisar De muita habilidade E estratégia Pra tudo Uma coisa Que pode ajudar A gente É o The Prince Eu tenho um spawn De The Prince O único problema É que eu tava Olhando aqui Pro The Prince Crescer Ele precisa De algumas coisas Além dele ser Alimentado Como vocês estão Vendo Ele precisa Derrotar 10 mobs E normalmente E também Passar alguns Gensos do Minecraft Se não me engano 10 Olha ele aqui Só que assim Esperar 10 dias Do Minecraft É muito tempo E já que fazer isso Com o nosso The Prince Não é uma opção Vamos a gente mesmo Sozinho Nunca se sabe Se no futuro Não vai existir Uma nova série De olhos pau Ou quem sabe Da versão Do Causa Awakening Que é uma versão Atualizada do mod E sabe até Uma série multiplayer Contra os youtubers Que tem olhos pau Então vai ter Outras oportunidades Pra gente ter um The Prince Porém Agora eu tô na dimensão Da utopia Sim, a utopia É o nome dela A da formiga marrom Na real Eu vou voltar pra casa Rapidinho Pronto Porque o que eu precisava Era de um hoverboard Por causa que pra gente Achar o The Prince É um processo bem interessante A cada 100 árvores Teoricamente A gente vai ter a chance De achar a árvore dos deuses Quebrou meu hoverboard No qual a árvore dos deuses É feita de minérios E lá A gente acha o The Prince Pra batalhar Agora peraí Que eu vou ter que voltar Fazer outro hoverboard Tá fácil não Bom, agora a questão De eu andar muito E ter sorte Por simples dois motivos Um que a árvore é rara Dois que O Orespa É um mod antigo Do Minecraft E o Roda De uma versão antiga Então Por mais que meu computador Seja ultra bom Dá umas lagada insana Como vocês estão vendo aqui Até por isso Que eu não vou mostrar Tanto nessa exploração Pra vocês Só a parte mais importante De qualquer forma Essa dimensão É só a árvore mesmo Então vamos focar No que importa Que é as batalhas E canal A Jota Vídeo todo dia Às 11h18h Beleza Já se inscreve aí E agora Bora achar esse negócio Cadê 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 Ih achamos Zoeira Achamos não Vai demorar ainda Gente seguinte Quero contar pra vocês Vocês estão vendo ali embaixo Que tem um cronômetro Que já passou 28 minutos 10 segundos Tanto que se eu colocar o bloco Ah o que significa isso A Jota Vou te responder Se vocês olharem ali Meu minecraft acabou de gerar 120 mil chunks Vou dar um barra pré-gem Stop No caso que estava impossível Estava impossível Explorar e taxar as coisas Então agora Que eu mandei pré-gerar Infinitas chunks Praticamente Teoricamente Eu espero né Deu pra eu andar em linha reta Aqui tranquilo Sem dar lag Tipo obviamente Ainda vai ter um lagzinho Ou outro Porque é uma versão antiga do mine Só que é pra estar bem menos Entende Agora os lags Vai ser só das árvores E não das chunks Olha que legal Tem uma vaca na árvore ali Mas de qualquer forma Eu ainda vou ter que continuar voando Até Opa Não bate Não bate Não bate Boa Eu ainda vou ter que continuar voando Com o meu hoverboard Por um bom tempo Até eu achar A árvore secreta dos minérios Mas agora vai ficar bem mais fácil Então só alegria Mano Gente Aconteceu algo É porque assim Eu estou andando E daí de tempo em tempo Eu paro e olho o mapa Porque olha o quanto que eu andei Olha passou uma árvore vermelha Aqui ó Também Olha eu andei Tudo, tudo, tudo E não para E havia essa coisa vermelha Existe um mundo Que essa árvore seja A árvore que a gente quer A árvore de obsidian O bi ametista Agora é a hora Eu estou achando Que essa daqui É a The Queen Olha isso Bom, só tem um jeito de saber Vou pegar o Cephadrome E vamos lá ver Se for a The Queen A gente vai esperar Porque a gente vai derrotar O The Prince primeiro Peraí Não é o que eu estou pensando O Cephadrome não está sendo muito útil não Vamos a pé mesmo Eu estou achando Que isso é uma árvore Que tem o The King E a The Queen Ó, é a The Queen Mano, a pata dela é maior que eu Bom, eu não consigo ver Se tem o The King Porque ela não para De me atacar Mas eu ainda não vou enfrentar A The Queen Então, por enquanto Tem um outro Tem um outro local vermelho Aqui no mapa Vamos nele Tá, descoberta interessante Árvore vermelha É The Queen Eu só espero que não seja Algo muito complicado de achar Porque ele achou duas The Queen E não achou nenhum The Prince Ah, eu achei algo E na real Eu estou bem perto O que é isso? Isso é um altar Da The Queen? Uou Vamos passar perto Para ver o que acontece Mano, que da hora Ah, a gente tem um ovo de spawn Da The Queen agora Se a gente quiser fazer ela nascer aqui Pô, muito da hora Gostaria de achar um desse aqui Do The King Eu quero enfrentar ele primeiro Na real Nem foi tanto tempo Porque se você olhar o mapa Aqui é o templo do The Prince Literalmente aqui é a árvore E aqui é o templo da The Queen Não foi quase nada Mas O importante é Depois de tanto tempo Tanta espera Tanta procura Eu achei O spawn Do The King Pronto Estamos aqui No mundo normal Porque o The King É um dragão gigante E ele sempre que me bate Ele vai me jogar Para longe Então já que é para ter uma batalha Desse tipo Eu prefiro que seja aqui Por causa que aqui O meu computador não vai ficar travando Para carregar tudo Então eu posso batalhar Sem o meu jogo travar Basicamente O problema é que estou em uma área Que tem muita praia Então você vai esperar chegar A uma área mais tranquilinha Que a gente tenha muito espaço Para andar E a gente vai começar a batalha Na real Eu parei para pensar Mais uma vez Se eu tomei outra decisão A dimensão das vilas A gente enfrentou o Mobzilla Aqui e foi tranquilo Bom Acho que estou pronto Sei lá Nasce aí, cara Vamos ver como que é, né Ele está perdendo vida Com esse arco Vamos ver Esse aqui é o The King, gente Pô, ele é muito gigante, né Eita, trovou até Dá para dar espadada nele? Dá, boa Ele tem 7 mil de vida É o dobro do Mobzilla, não é não? Dá Ele me joga muito para trás Isso é um problema Só que ele não me dá dano Ó, mas ele perde vida aos poucos Eu estou pensando aqui Se eu tivesse algum bloco indestrutível No meu inventário Que eu não tenho Seria muito mais fácil Mano, eu tenho uma ideia Mas é loucura Calma aí Vou salvar aqui como King Sei lá, vou teleportar Para colocar aleatório longe Agora o The King Continua lá Mas descarregado Vou voltar para casa E vou pegar umas obsidianas Teleporta para o The King rapidão Agora eu preciso que ele se hit Comigo de volta, né Boa, se hitou Agora eu preciso que ele me empurre Numa montanha Que eu consiga grudar E fazer meu teto Enchão de obsidianas Acho que o que está me atrapalhando É essa bota Se eu tirar ela Eu morro Ah, não Tá, vou pôr a bota de novo Estou conseguindo atacar ele Ah, agora sim, ó Ele quebrou minha jaula Nem tudo doeu para sempre, né Eu preciso conseguir me afastar dele de novo Cadê ele? Olha ele ali, ó Na real, isso aqui é bom Se ele ficar bravo enquanto o Bob Se eu posso atacar em paz, né Boa, boa, boa Esse filme é boa Funcionou bem Olha, seis mil de vida já Boa, está funcionando Cinco mil Boa Olha a vida dele descer Robin, The King Robin, The King É a lariota, pvp Três mil Três e quinhentos Para quem diria Hoverboard, melhor Meio de locomoção Para batalhar com The King Dois mil e centos Está indo Dois mil e centos Dois mil Ah, tá muito bem Eu sempre que tenho vontade Aqui na minha vida, gente Sério Eita, me jogou para cima Falta para descansar a mão Mil e centos Novecentos Oitocentos Seiscentos Quinhentos Mano Nossa, você está gastando Tudo na minha armadura, mano Você já era, The King Seiscentos de vida Quinhentos Trezentos Mano, que da hora Duzentos Cin Cinquenta E GG Olha, dropou mais um The Prince ali Você não me engano Quando o The King é derrotado Ele dropa itens aleatórios Do Minecraft Como por exemplo Esse bloco bugado Com uma mochila Hum, legal Um capacete Royal Guardian Pronto Deu uma separada Em tudo que a gente ganhou Primeiro Deixa eu guardar Minha armadura de Mobzilla Que a gente ganhou Mais uma armadura Royal No caso Uma novinha Deixa eu guardar aqui A gente ganhou essa mochila aqui Junto com isso Também ganhamos Um spawner de porco Um portal do Andy Não funcionou muito bem E um item que me deixou Muito curioso Foi um spawner De namorado Porque a gente só viu Namorado até hoje E aí, parça Legal Será que é rosa Que dá pra ele também? Mas que eu sabia Que na config do mod Descobri esses dias Que dá pra colocar Pra nascer namorado Além de namorada no mundo Então eu achei legal ter Agora Bom Existem dois mundos O mundo que a gente vai lá Enfrentar a The Queen Na árvore dela Que vai dar muito legal Não vou nem conseguir atacar ela Ou o mundo que eu spawno Ela bem aqui Porque aqui é muito bom Porque nasce mobs Vai distrair E a gente pode ter A batalha final Então vamos spawnar agora E vamos ter nossa batalha final De ore spawn Só que dessa vez Eu vou fazer uma coisa Mais inteligente Dessa vez Eu vou spawnar a The Queen E vou me trancar aqui Pra poder atacar ela De início Ela vem pacífica Ela fica azul né Então alguém tem que irritar Ela atacando Meu Deus Ela tem seis mil de vida Também Eu acho que não vai funcionar Muito não Eu acho que eu vou ter que Opa, acertou acertando Olha a vida dela Tô acertando O problema é que Se eu não me engano Que a The Queen Tem um ataque especial Que ela pode botar você Em um hit Mas a princípio Ela é igual a The King Só que ela é mais forte Só que dessa vez Eu tenho a estratégia Tô usando a mente O poder da mente E eu Lá já vai defender Pesando Palma Que sonho Vai correr parça Quer saber Vou trocar de arco aqui Mano A The Queen Não me intimida Eu vou lá Ruando atacar ela Não vou nem usar a jaula Olha a minha jaula ali E ela tá ali Tá pacífica agora Tá azul Chegar perto Vai me atacar será Confesso que ela Azul Acho mais feia Chegar pertinho Toma Que ela já na pvp Vem Eu esqueci Que tinha que ficar de noite Pra atacar outros mobs Mas isso é só um detalhe Tá indo até 2300 de vida 2200 Às vezes dá pra acertar Um hit ou outro Ó Atacando os mobs ali Eu me sei Lembra que eu falei Que tinha uma tática Que matava do nada Então foi esse Pronto Eu esperei ficar de noite E agora A gente vai teleportar Aonde eu morri A The King vai tá aqui Quer dizer A The Queen vai tá aqui E ela vai começar A atacar alguns mobs Creio eu Aí ó Viu Agora posso entrar Da batalha no meio E chama Que vapo Ó Carma aí parça Ó 1600 de vida Ela focou em mim Vamos abrir aquela laranha ali Lembrou uma hoverboard Bom Deixa eu aproveitar Que tem mais mobs Pra ela ficar brava E vamos atacar Boa bora 1600 de vida Bom Aqui tá The Queen de novo E eu tô repensando Sobre utilizar a tática lá Mano Tô achando que Vale muito a pena Eu utilizar a tática da jaula Opa A aranha deixou ela brava Será que dá pra me aproveitar Nisso pra atacar Bora The Queen Bora Acertei um hit nela Que isso Não Ah De novo não Existem duas coisas Quem ganha a luta E quem ganha a guerra Às vezes Pra ganhar a guerra Você tem que não usar apenas a força Mas sim a inteligência E é isso que eu vou utilizar agora Contemple a minha tática suprema de guerra The Queen O paredão de obsidiana Aqui você não escapa Vem Vem 1600 de vida Agora eu e você Você e eu E não tem mais ninguém Pra interromper essa batalha The Queen Você tá com mil de vida Eu tô com dois corações em meio Tentando me recuperar Você tá com 800 Eu tô com 700 Agora eu e tu Mano Aqui é lá JPVP A estratégia é quase suprema Mas agora vai dar certo E Meu Deus do céu Ela é muito forte A estratégia é suprema Mas agora vai dar certo Volta aqui Não corre não Quem decide essa batalha aqui sou eu E eu decido ela Agora E Esta é a arte da guerra A guerra nunca se tratou De quem bate mais forte De quem é maior E sim De quem é mais inteligente De quem descobre a fraqueza do oponente E eu descobri E agora é com muito orgulho Que eu Meu Cefadrome Todas as namoradas O nosso The Prince Que tá nascendo ali A The Princess agora Que tem o príncipe e a princesa Fazemos A nossa Armadura Da The Queen A armadura mais forte do jogo E agora Nós podemos dizer Com propriedade Zeramos O Oris Spawn O mod mais difícil Do Minecraft E pra mais séries Como essa Se inscreva no canal E muito obrigado Por tudo E ou Do Minecraft Do Minecraft A